Holy moly, baby bitch Eu vou divulgar a live, vou abrir o Lutz pra gente moralizar o bagulho e vamos brincar de amor e de sinceridade A live está no ar E aí fofo Guiadão Eu dormi, mas a gente estava lá e fui embora, baby Pô, você é meu menino, vou até aumentar a sua voz aqui que está baixinha Só espero que não dê doideiro de novo Ah, eu vou botar no custo-toque para não ficar queimando Agora está mal Deixa eu ver aqui Abre o Lutz Lutz Foda não vai, velho Tem que zoeirar mesmo aqui Completed Vem para cá Aumenta um pouquinho Brinca de putaria Dá o cu to me Cu to me Vamo aqui Coloquei umas anilhas no supino Comecei a treinar, senti calor Fiquei pra caralho Pegou o conto no reto Vai se lascar? Não, rapaz O Cafá É uma pergunta da academia e o cara já me traga desse jeito, bô Não, pô Desculpa aí Não, eu não vou nem me perguntar amanhã Que para você tudo é malícia, bô Fica até triste, né, velho, de você pensar um negócio desse em mim Eu botei até uma lagma aqui, velho Então deixa eu só abrir o... Empe 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 Minha mulher não gostou muito que eu fui ter aula de programação na casa da amiga dela gostosa Não, também, né, velho Imagina só Eita, bô Eu vou ali ter umas aulas particulares na casa do... Ricardo Aquele bodybuilder Já pensou que doideira? Eu ia fazer ela pegar no reto Lasqueiro Pira off, Deoco Você precisa vencer esse torneio, porque senão já sabe, né? Deoco fades Brincadeira, Deoco aí tomando o cu Manda a pau no cu da galera que já chegou aí Deixa eu já criar o torneio Mellow Bitch Porque o torneio do Mellow Bitch é o torneio diferenciado O torneio que todo mundo ama, que todo mundo adora, que todo mundo quer Eliminação dupla, desligado, qualquer um É isso aí mesmo, velho 1h20 de torneio Criação do amor E da sinceridade Só vem, filho Só vem Só vem É Eita, mandra a pau no cu do... Do forquinho, do Diego Ribeiro Boyd Manuel Júnior, do Leon Obiswalker, do Arc Neon Do Vitória Spinba Tem indicação da hora De um jogo chamado Dust An Elysian Tale Um jogo de plataforma Hacking slash Quase não sai Com elementos de RPG Muito viciante Traz um vídeo, acho que É... você vai achar ele maneirão Obrigado Vitórias Eu vou dar uma olhada Mandra a pau no cu do... Jackson Afastora Do Senhor Agnikai Do Miojo Do Danilo Zueiro Do Stigian Do Wellington Medeiros Do Leeds King Do Gibson Ananias Do Gubong Do Majin Sweden Do Micronemesis Do Evo Thiago Do T-Daddy Do Gabriel Pedro Do Silas Do Zerruif Do Danilo Zueiro Do Diego Iberboy Do Garufi Do Lucien Oliveira Do Silas Do Sasaki Raice Do Lox22 Do Anderson Marques Do Nildis Grace Pau no cu do Z galera Do Duro com força Então... Já temos 4 pessoas aqui O nosso amigo O Silvio do Ziumido E o Devil Devil, você tá ligado Que fudeu né? Pra gente De novo É... a gente tá fudido Como sempre né Vitor Máfia dos... Noobes Ô Vitor Oi É... não Eu queria falar aqui Pra você não fudeu não Porque você só faz Criar o lobby mesmo Ah... entendi Pô... eu gosto de você Viu Manuel É... Não é muito não Pelo menos a gente assiste É... Pelo menos dá pra ver Ó a Raoni chegou aí Demon Cake Ele é o mentor Ele é da Anciania Demon Cake Você... É da Live Se você não for da Live Você vai ser quicado Porque sua conexão está Deverasmente uma merda Tomando seu cu Filho da puta E aí Duque Ó... Demon Cake saiu Temos vagas Temos muito... ... espaço aqui Não... Demon Cake voltou aí Ah... o Vitória Spineu Demon Cake Beleza Demon Cake Obrigado aí pro filho Cross Mode E aí Cross Mode Então a galera tá chegando Temos 110 imundos Assistindo Só uma felicidade de viver Uma maravilha de vida Agora cadê o pessoal hein? Nada disso ô John Lennon Seu cu é meio Você não percebeu E aí Nicolas? Ô Crítico Se fuder o esquema amigo A gente come já E aí Trowman vai se fuder Ele saiu velho Ele caiu Vai ter God Hand hoje Mas eu não expliquei direito Ô Ô Ô Ô My Kill Game O God Hand eu tô fazendo saga dele em vídeos Porra não é em live não É... vai ter vídeo dele na terça-feira Amanhã eu já saio momentos de felicidade Parte 1 do Dark Souls 3 né Que o Camatos resolveu me entregar E agora só falta a parte 2 e o do vídeo do Cuphead Aquela parada lá O frito é aula, mas a minha mulher foi junto Como assim, amigo? Ela foi lá pra averiguar Movimentação O que é que tá havendo aqui? Exatamente Porque essa menina É colega dela também E aí a menina me atendeu de shortinho Shortinho curtinho E ela tem umas perninhas grossas pra caralho Porque faz taekwondo, sabe? Ai papai Mas essa aula não rolou alguma coisa sem querer não Eita, deixa eu pegar esse livro que caiu Ai, deixa eu pegar na sua perna Que doideira, deixa eu pegar É Depois eu ainda falei no carro com a minha mulher porra Fulano, ela tá boazinha pra caralho Rapaz, tu é doide, véi Fala um negócio Falei, falei Se eu falar um negócio disso com a minha namorada Me mata Hoje eu tirei um onda com o Caio Meu jeito conversando Aí Caio, você tem que Botar pra fuder Nesse pessoal Aí já olhou comigo com uma cara diferente da porra, véi Ela detecta Como fala essas coisas, tá ligado? Você não mandou calma, nega? Não, chamada de amigo de novo Sem fuder Então eu já cometei alguns erros aí A mina dele ficou braba, rapaz Outro dia ela até perdeu o tablet, né? Então o pior, perdeu lá Foi, ela perdeu Ela perdeu o tablet dentro do carro Aí eu mandei ela prestar atenção, né, véi? Prestar atenção Quando você deixa as coisas Nada disso, Excalibur Vai se fuder Cola aí, ô Bruno Morselli Então só não aguarda aqui, véi Nada disso, ô Michael Games E seu cu é meu E você não percebeu E aí, Maravilha Bezerra Mas porra, é doideira, véi Pior que quando eu falo assim A galera não pega fé que eu falo mesmo, saca? Aí quando o nego vem em casa E me vê aqui em casa E vê que eu falo mesmo Quero nem saber, véi Ai, caralho Imagina, meu nome De que eu vim do vlog de mundo Só fala merda pra caralho Não, mas ela vê, porra Ela não liga muito, não Só algumas coisas Quando ela vê a live Que ela tira onda Quando eu falei que queria Que queria comer anã Da faculdade mesmo Ela falou Eu sou comendor de anã do caralho Eu digo, aí é foda, véi Eu digo não Pô, mãe, eu quero anã diferenciada Vitória Spinba Você acredita que no outro dia De aula de curso Eu tava voltando Encontrei o PewDiePie em Sydney Fiquei com maior vergonha De pedir um autógrafo Vacilei Pô, amigo Se você gosta do cara Se você gosta do trabalho do cara Mas você vacilou, véi Seria um glam a mais, né? O nego vai na BGS Tirar foto com o Vito, porra Porra, meu irmão Eu aqui O cara mora em Sydney, amigo De lá pra cá é vieixão, né? O Vito, o Felipe era O Orlando falou Que você ganhou esse torneio Ele ia dar o cu Imagina se a gente combina Com a galera De todo mundo deixar você ganhar Só foi dar o cu Ô, amigo Aí ele tá fudido, hein? Tomar no cu Esse cara que botou Esse nome escroto aí, véi Filho da puta É esse nick que você queria Filho da puta, véi Daqui a pouco Se eu me irritar Eu dou um banho O Manuel É o Manuel que sempre manda a clássica Ele não vai mandar hoje, não? Não, o Manuel A rede um pouquinho pra trás Ele tem que Ah, eu pensei que era um áudio, né? Que ele tem que clicar no Ele tem que clicar no favorito Que ele salva o momento do vídeo Pra poder fazer Porque ele não sabe cortar o áudio, não Vai tomar no cu Rapaz, o crossmode Ele fudeu mesmo no craftier Eu acho que eu não vou passar aquela porra, não Eu tô com mais ou menos uma ideia Tipo, de atirar nele Voltar Salvar E atirar de novo Caramba É, o Vitão E no prodígio Ele põe sorrir, rapaz Cadê o Charim? Pra atrolar o Vitor Não, não Deixa o Charim pra lá Deixa o Charim quieto Deixa ele dormindo Com aquele minuto ali Quando eu vou responder um comentário dele Sai um Dibre O Vitor Falta um cara só pra rolar aqui, hein? Fala, Folo É... Bate bola Cospe ou engole Sua mãe? Sua mãe engole, véi Ela engole e faz cagarê, gente Ah, pai, Manoel Júnior que é andado meiota Vai tomar no cu Show do intervalo? Não, meu Tô esperando mais um imbecil aqui Pra eu jogar Show do intervalo? Tomar no cu, cara Vem com o Caio Pra ver se ele faz um save Com você em condição melhor É, o Caio tá por ali perto Mas ele tá no jogo normal, o Yoshiro Tô jogando no hard, né, véi? Ó, e o... Chegou o Greval O Greval é daqui da live, não? Não sei, ele é do... Não, o cara é da Europa, Vitor O cara é... Não me sorri Pode ser que ele more lá, pô Bom, o nick dele aqui não tá perto, não Faz o reclame do Plim Plim na Twitch, não, amiga Melhor não Deixa isso pra lá Reclame do Plim Plim, esse é futuro Então, eu... Tem que ver o crítico Pra ver se ele realmente é daqui, véi Se ele for daqui da... Do... Do Brasil Aí é doideiro Se ele tiver aqui na live, né, véi? Cadê o Greval, filho de puta? Se é daqui, não De como limitar, não? Acesso só do Brasil? Tem, tem Mas o foda é que tem gente que mora fora, né, véi? Que acompanha o bagulho E aí, aí, óleos Como é que você tá? Aí, véi Geralmente domingo vai ser sempre Tekken Sempre o Tekken, véi Bom, ele é outro jogo de luta, tá ligado? Eu queria pra fazer um torneio Porque a minha sorte é assim Eu compro o Tekken Abro a live E você fala Hoje, ontem foi o último jogo de Tekken do ano Geralmente é assim, né, só Ai, né, igual não Mas já se foram 70 reais, hein, mano Eu comprei o... Eu comprei o aplicativo daquele outro Negócio que você usava pra falar aqui O chat, como é que era o nome? T.S. Isso, eu comprei o T.S. E o Vitor mudou pro Discord Se foda aí, negro E aí, cara Hoje vamos ganhar, véi Rapaz, o reclamo do Plim Plim era zoeiro, hein Mas era naquela época que o YouTube não tinha problema Não tinha esse bagulho de fuleiragem De putaria E blá 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 Ó, o cara já deu o relo Vou perguntar aqui Você tá ok? Você gostaria de dar o propósito pra mim? É Caralho Você sabe o Jami? Brincadeira, véi Lê o Vitor espindo aí, ô Vitor Espera aí, véi Porra, véi De acordo com a diferença relativa de gravidade invertida ao contrário E o encontro de células pi Pode, por gentileza, ir um pouco mais pra trás Vai tomar no chão, viado Eu sei o que eu tava falando, cara O negócio do pi é foda O que peste era esse reclamo do Plim Plim O reclamo do Plim Plim, amigo Era nada mais, nada menos Do que a foto de uma tchutchuca Gostosa Algum nude de alguém Que a gente colocava naquele Plim Plim Durante a live, tá ligado? Que só dava pra ser percebido Em coisa de um segundo O cara Era o piscar do olho Tipo, você tem que pausar a live Era tipo o Jequiti mesmo, véi Era subliminar, na verdade, né? O Vitor já mandou aquela pergunta Já pra deixar aquela moral Porra, tem sete caras aqui, véi Vou ter que Vou ter que expulsar um cara aqui Vou expulsar o Esse cara aqui E o Greval Porque ninguém sabe A procedência desse escurno Ah, o Lima chegou aí, ó Tem cinco caras Cadê você, filho? Cadê você? Tá no trem Logo ele chega em casa Porra, Lima Vai tomar no cu, véi Ó, gente, vamos fazer uns votos de Natal aí pra galera Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra vocês E pra quem for da sua família Brincadeira, pô No chat Mandando aquele abraço, então, pro governo Que fode a família de todo mundo Exatamente É, exatamente É o mestre Mamma, amigo Como se não houvesse amanhã Vai se foder Daniel, cadê você aqui, pô? Hoje tem bastante Tem, amigo Daqui a pouco Tá chegando aí o O Lima Mas ele vai perder Eu tenho que parar de ver esse canal, viado Discutindo com a minha mulher esses dias Aí eu mandei Porra, assim também Tu me mama, né? Não, eu tô mulher, né? É o meu mesmo, né? Não, eu tô mulher, né? O maior clima tem Eu só fui lá nessa Meu irmão, o foda foi na... Cara, o Michael Games é no PC, amiga É no PC O pior, véi É que lá no trabalho, véi É, a mulher falou Rapaz, eu tô querendo comprar uma máquina, véi Aí já... Já deu aquela Porra, eu tenho duas máquinas em casa Já esperando ela dizer Não, eu quero uma Aí eu disse Não, se você quiser uma máquina minha Eu desenrolo, né? Porra, foi tipo Quando ela falou Que tinha... Que tava querendo uma máquina Eu já tava Porra, eu tenho duas máquinas Aquela o quê? Eu digo Não, porra, na internet é barato E tal Procure lá O Victor já foi Porra, meu irmão O instinto é foda, porra É doideira Foi que nem outro cara Foi na... Eu ia contar um caso aqui Que aconteceu na BG Mas deixa pra lá O cara pode tá assistindo aí O bagulho pode ser doide E aí, Leonardo Fortec Tudo susto, amigo No filme Clube da Luta O cara fazia o reclame Do Plim Plim Só que era no filme de cinema E era uma... É, eu lembro dessa porra Do Taylor Durden Que os caras botavam lá Propagando Jack T Filho da puta Parecia nu Você bastava, véi Não, Garufi Essa aí não pode não, amigo Essa aí é sem futuro Nada disso, mano Pode contar não, amigo Deixa ir pra lá Deixa ir pra lá Deixa eu trabalhar É, tem que ir maluco lá, né? Deixa ir pra lá Porra, Cavalho Você tá com medo, véi Admita Filha de uma puta Olha aqui, o Cavalho Deu sorte Deu sorte que eu tô sem internet hoje Senão Não vai levar aquela lapada tradicional Esse bicho O Cavalho é uma menina, véi Um mentiroso Então Dois, quatro, seis Tem seis caras aqui Eu vou começar Pra gente brigar logo, né, véi Não, mas foi foda, véi Desde quando eu comecei a falar Com o Victor Porque só assistindo o canal Era de boa Mas desde que a gente começou A conversar, mano Eu comecei a ficar com o autismo dele Assim, dez vezes mais Tá ligado? Ei, brincadeira No cinema Não, é sério No cinema Eu tava assistindo Star Wars Aí aconteceu um bagulho Eu falei Holy moly, baby É uma merda, cara É uma merda Você faz sem perceber, cara Não, é sem querer, pô Sem querer mesmo A geladeira vai participar O geladeira tá no trem, pô Rolimba aí falando Que ele tá no trem E tá pegando no pau do maquinista Pra ver se vai mais rápido, pô O pior de tudo, véi Era eu Quando eu tava fazendo O curso de design gráfico, né Aí Naquela parada Aí A mina falou alguma coisa Que tava de dupla comigo Eu digo Oxi, então eu tava mela O que, pô Não, esqueça Nada não Esqueça aí Essa doação aí Deixa pra sua mãe, Juliano Vai tomar no cu Ah, e na aula também Quando eu tava mexendo Numa pasta lá do servidor Que eu não tava tendo acesso Eu mandei Mandei altão, cara Na casa dessa menina Falei Pai, você não é uma puta suja Muito alto pra caralho Depois que eu me situei Já que eu tava Pai O cara tem que se ligar, véi Porque se o cara Deu vacilo mesmo, véi É foda Nem que eu chamei Minha namorada de amigo Mesmo Não sei o que Eu digo amigo Ela Que amigo que é, pô? Minha, esse peito de guixe Foi sem querer, pô Amigo com caralho Tá sabendo, Victor Que a... Meu amigo Ele meteu o gaio Na namorada, véi Isso é doideira Meu amigo Mas isso aí é... A vida, né? Que cobra Esqueci de pegar o Steve Vaqueiro Eu acho, véi Porra, o Tinge é chato Pra caralho, véi Tomando o cu É a sombra Olha O Sifth Quer me dar o cu Tá trazendo rodas pra mim Poxa, acho que a placa travou Será? Porra, que chute Essa canelada Embaixo do Dinger É do caralho, véi Essa aqui é doideira, véi É uma porra doada Mas tá valendo, pô A primeira de roda É assim mesmo Pega esse Karate dele É Karate que eu puxei inscrito, cara Os movimentos são iguais Ele tem na boca aí Ele só faz uma coisa Ele sabe que eu não sei defender ali Esse corno Victor vs Moonlight Butterfly Boa noite, meu povo Minha pova Que assiste esse mundo azul E aí Boa noite Só quero se perguntar uma coisa Victor já não começa na RPSCard não, mano Ei, que é isso, pô Brincadeira? É, o Cidinho aí Não, o Cidinho aí É O que é esse cara? Bemela, bicho Isso é um cuzão, véi Ele tem um pão no cú, véi Vai jogando com o menino do cuecão de couro Tu vai levar só pau, mano Eita, cuzão Ele me deu uma rasteirinha, porra Rasteirinha, que chute É, tudo num sapato ainda, véi Pô, que chute É antigo, véi Vai tomar no cú, véi Caralho Eu ia pra caralho Levar de puta com aquela porra Meu pai lhe agredi assim, rapaz Eu na escola Eu tinha sérios problemas comportamentais Como é que foi isso aqui? Pegava a mulher do seu outro lado também, não? Brincadeira, pobre Shift, agora é a hora da verdade, hein? Fiz isso duas vezes só, caralho Agora tá achando que eu faço isso Sempre quando eu tenho tempo livre, pô E lá, deixa eu ter isso aí no Discord Rapaz Foi, foi, foi Situações Distintas Na boca Ainda é, ainda é mal Não pegou na boca, não? Caralho Se você que tá batendo Pô, você é um cusão, véi Você é um ladrão Você é um ladrão Filho de rapariga, véi Você é um ladrão, safado Eu acho que o moleque tem deficiência, amigo Olha o nome do cara, José Edna Que porra de nome é esse José Edna, véi José é o quê? É Edna É Edna Caralho, Vitor, assim não é bom em nenhum jogo Vai se perder Não, amigo, ali o Sift, ele é o menino que treina, né? Agora ele vai pegar o Devil, né? Devil, você tá ligado? Eu ia, ô Vitor Aqui o meu, ter quem caiu aí, não, não vai bem, né? Pô, amigo, então tá tranquilo Ah, mas o resultado a gente já sabia, né? Pelo menos você ia brincar, né, amigo? A gente sabe o que você ia perder É, não deixa eu jogar, né, rapaz? Não tem que brincar, não, com ele Amanhã, ô Rocha Vai rolar o momento de felicidade Da Axos 3, parte 1, véi Vai se fuder também, Rocha Filho da puta É, Caio Marques Diego É Um dia atrás É Uns dias atrás Disso de molho em casa Porque estava a perada do apêndice, né? Daí fiz uma maratona em seus vídeos da Axos 3 No chá do mago Cara, minha mãe dava risada todo dia Quando via você mandando um palmo cu da galera Ela chega pra caramba aqui em casa Ei, amigo Aí, já combina, já posso ser seu padrasto, amigo Aí, tem um ponto bom de ser a pessoa Você dizer, pô, esse cara aí é meu pai, véi Que doideira Você vê um cara azul assim Digo, pô, esse cara é meu pai, véi Vou pedir a benção a ele Aí, todo comentário, benção a pai Ia ser uma viagem depois Eu ia ficar tão feliz, eu Diego, eu ia ficar muito feliz, Diego Se você chegasse pra mim e dissesse, benção a pai Ia ser do caralho Ô, Vitor Oi Pô, dá aquele cu na baixa Gosta do cara, pá, beleza Na moral O que é isso aí? O que é isso? O que é isso? O cara não perdoa, não, amor Que engraçado Que os cara acompanha mesmo esses putos, véi São os filha de uma puta, véi Os cara gravam tudo, véi Foda, foi um áudio que eu mandei no grupo É... Dizendo... Fala Porra, Alex, diz logo que dá o cu que não sei o que lá Só que eu falei em primeira pessoa Não falei em terceira pessoa, né Ah, os cara foi e cortaram, véi O áudio, tá ligado Filho da... Cadê lá aquele do áudio? E aí, amor? Não sei o que, não sei o que, porra Olha o crítico, véi Esse zumbido é um escroto, véi Que milagre, eu não pegou... Não, mas esse aí... Esse aí, o Haurang é desgraça sensacional Ah, ele é meu, bicho Eu não vi ainda não, Arquineon Eu não vi ainda não, cara Sério mesmo Mas os caras são fome com o Dibri Então, porra, o Charinha... Até agora... Não, mas você ali, você é meninoso, né, amigo O cara tem... Tem certas pessoas aqui, ó Arquineon O Charinha, você tem que ler com cuidado O que os caras estão dizendo É, tem que ler já com o pé atrás Eu também queria esse áudio, ô Cabral Você não tem nem aquele áudio, não, véi Do... E aí, amor? Não sei o que, porra Não, é, pior que eu terminei de falar Dá pra cortar o áudio aí, hein Quem deve ter esse áudio É o Guilherme Vitor, véi Filho da puta É cuzão, véi O Gizzi Cadê ele, aquele suviado que não tá aí? Acabei de voltar da cozinha pra beber água Escuto você querendo ser meu pai Nada, não é você não, Diego Ribeiro É outro, mas eu posso ser seu pai também Não tem bronca, não Pode botar... Pode botar a mãe pra jogar aí Que eu tô tranquilo É que é seu pai todo mundo Eu quero mesmo pagar a pensão Ei, sim, aí não Existe a questão Seu pai é a questão de pagar a pensão Ela ficou pensando ali, véi Que doideira É... Foda, né? Esses ovos de hoje em dia Os caras não deixam o pintinho ali nascer, né, véi? Porque senão, imagina Você vai quebrar o ovo Imagina se eu cozinhei com o pintinho lá dentro Lasqueiro, viado Skull, Skull, cara Na moral, eu não sou bom em jogar na lane, véi Eu sou ruim É justamente por isso Que eu tô fazendo essa série Porque eu realmente não sou aquele cara Expert no jogo, tá ligado? Porra, travou essa porra Travou, caiu ali Esse servidor de tequinha é uma maravilha Não, aqui é desgraça Você deveria colocar o áudio em que você disse que vai beijar a boca de homem Eu não tenho esse áudio não, véi Será que eu tenho? O cara do grupo deve ter Ô, Vitor Entrega Não, aquela música que você cantou no vídeo lá Não, aquela ali foi Eu tava esperando alguém cantar, véi Tá ligado? Nada disso Ali é só você Eu vi no Instagram Foi no Instagram que tu postou aquele vídeo lá de você tocando teclado? Foi, véi Falei, vai se f*** Ali eu tava Eu tava meio aloprado Tava meio aloprado ali ali Tava mamado, né, gente? Tinha mamado todo mundo Nada disso Eu só potei um áudio aqui que é meio cabuloso, véi Tava embriagado Deixa eu ver se eu consigo achar É que o cara não faz aquilo só, óbria, cara Não, aquele ali só o cara não faz É, Vitor Tô com uns vídeos teu lá bebendo vinho que nem uma bichão Nada disso Cadê, véi? Aqui, ó Boa, véi Caralho, véi Você deixou a gente no espectáculo Peraí, peraí, peraí Agora vai Puxa, que doideira da p*** Fala, Bug, fala direito comigo, viu? Você não tá falando com um parceiro, senão Você tá falando com um cara que ele fez Um cara que come a sua mãe Um cara que gozou dentro dela e nasceu você Você tem que saber que tem que falar direito comigo, viu? Que loucura, né, Cê, rapa O cara deu detalhes Tem outro também que eu tava cheio de cachaça Eu não posso saber isso aqui, véi Isso aqui foi doideira Já tô bêbado F***-se Te amo Até amanhã Caralho O cara tá perguntando quando vai lançar o seu sucesso geno e mimando Não, isso aí não pode não, isso aí foi bonito, dá live em todo lugar Cês tem, ah, cês tem esse mod aqui também, véi Não sei se é Nossa, esse cara é um pego, quer falar demais, né, gente Caralho Não, amigo, foi em um grupo nas antigas, o Skull Cê viu a série, o Nevoeiro Cara, falam que é uma merda, véi Ganha na cara do Stephen King, né Você tem como mudar o horário das lives de sábado pra umas É, pra depois das quatro Porque eu faço o curso e nunca consigo pegar a live Cara, é porque é o seguinte, véi É, dia de sábado é o dia que eu tenho que ficar com a patrona, véi O dia que é dedicado a ela, final de semana, já que a gente não se vê durante a semana Então eu faço a live durante o dia Justamente pra poder, a galera que sai durante a noite, pá, poder participar Live da cachaça não, amigo, aí é pesado Vou ter que mudar algumas regras aí da cachaça porque é peso de vida Chega a dar minha mente Não, isso é legal, hein, Vitor É fazer, ó, quase o remake aí da live da cachaça, véi Mas torneio dá, porque joga uma partida só É, torneio é bem mais simples, né, véi Mas tem que mudar também a questão da dose Porque aquela dose pura é a peste A dose pura é pra fuder a alma do pião, véi Leve uma dose de pinga com a noite, pô Ei, ô SIFT, deixa isso baixo, deixa isso rock Deixa isso na manha mesmo É, pô, SIFT, não esquece isso não Esquece não Vai se fuder, Iago A galera não fez donate à toa lá, não, pô Filho da puta Mas também eu saí daquele dia destruído, parecia uma cachorra, né A Maria depois, ela tava com a galera ali, pô Com o fone inteiro na hora E eu lá, e o fone que eu tava no chão, pô Eu tava com um suvaco na câmera, outro suvaco na poltrona, assim, véi Tem até foto, pô E aí, Ravison, como é que você tá? Nada disso, Ravison, vai tomar no cu Já que não dá pra fazer live depois das quatro Você acha que daria pra fazer live de quatro? Não, amigo, não dá não Não dá não Mano, dá mesmo O controle que você usa aí do Xbox Ele funciona no PC, mas você coloca USB ou ele tá... Ele tem o pingueiro wireless, pô Tá, tá, aí só colocar no USB Amigo Edson, eu tô na repescagem, amigo Eu tô na baixa aqui, eu tô na tranquilidade Tamo zoeiro Tamo todo mundo bem Importante é que eu já tenho chance de vitória A live da cachaça Eu tenho guardado as sete chaves Sabe que tu conseguia dar pra caralho, né, véi Tenho fotos que eu printei Vai tomar no cu, já está Deixa essa porra na baixa aí O Camato tá com ela também gravado Pra fazer uns vídeos meio doidos aí O Camato é outro que não perdeu Ô, Ravisson, você é o mingolo, é... Se você for o mingolo, viado Eu mandei o e-mail pra você, pô Ah, não sei o que era o que ia jogar agora O SIFT e o... Aí, Vitor E esse aqui, ó Sai! Isso, amigo! Esse cara é quem? Do Mela Ru De Mela Bicha É uma porta, eu não sei, cara Mas tem jeito de ser Dark Souls Isso aí, né? É, foi... Vamos dar o seu mesmo Contra o Putife O Sullivan Nossa, ele foi lorado, não? Cara, live da cachaça Jogou no jogo de terror Acho que não foi com o SIFT O... O Sullivan mesmo, pô É... Jogou no jogo de terror, véi Não sei como é que ficaria Não sei se eu tivesse bebendo normal, véi Porque por último momento Eu não tô com vontade nenhuma de beber, tá ligado? Tô na vida saudável Pá, tô light Eu disse isso pra mim hoje É cada susto que você não amava Não, aí fodeu, né, cara? Você quer que a live dure meia hora só, né? É, bom que você aprende a ser macho Ah, não, pera aí Não dá SIFT, quero lhe agradecer por usar o DIN casado E mostrar que tem gente que sabe jogar DIN na live SIFT é muito afiado, véi Porque nós só jogamos mal, né, gente? Nem com ele eu jogo pra evitar de passar vergonha Porra, se é muito humilhante O Desumilde tá vestido de SMzinho É, amigo É o pós-play, tá? Note que ele tá de cueca, mas não esqueceu de procinto É, é pra não cair, amigo Você tá querendo ver o período dele quando ele der um chute? Negativo E essa botinha azul aí? Tranquilo, Rafa Só porque não chegou nada no e-mail aqui seu, porra No... Porque o... Teve um apoiador novo que foi um todo em mingolo, véi Eu mandei e-mail pra ele ontem e tal Até agora não respondeu Porra, eu tenho que criar mesmo o Arquineon Tenho que separar os áudios, véi Tenho que falar com a galera do grupo A galera que tem Pra começar a renomear Porque eu tenho muito áudio No... No... No drive, véi Eu tenho um áudio do senhor dizendo que quando você ia na feira Você buscava um fico de rosa É, aquele você Ele foi uma manipulação de você O Jackson, aquele... Exato, tá disso Viado, safado Bombeiro, filho de uma puta Bota aí, bota aí Pra você ver a manipulação escrota Esse filho de rapariga Eu sei que disse, parceiro E aí? Alfódromo, como é que você tá? Antras Paladino, vai se fuder Eu vou lutar contra quem, véi? Para o reino do Iron Fist Tornamento 7 Josie Rizal É verdade, você dá um cunabatinha, véi? Não, meu Deus Não cunabatinha Você assiste algum canal aqui da Twitch? Cara, eu acompanho de vez em quando o Technosh E acompanho o Yoda também, véi O Technosh eu não vejo tanto Porque ele não tem tanta carisma, tá ligado? Que a galera, ele parece muito robô, véi Tu devia assistir o Skipinho Aí, eu conheço Eu não conheço não, ele não O pior é que eu conheço pouca gente na Twitch, véi Eu, recentemente, eu tô vendo as lives também do Cogumelando Do... Porque realmente é aquela coisa, véi Quando você cria um conteúdo, véi Você quer fazer Você quer assistir live da galera Que cria, assim Que faz como se fosse você também, tá ligado? Que você se assemelhe Aí você vê um cara que não fala com ninguém Mal interage com a galera Mal troca ideia Mal conversa mesmo Qual que é a merda mesmo da vida? Fica muito calado, porra Se eu quiser ver só a gameplay É mesmo o jogo, véi O que é muito que tem aqui, na verdade, né? O Alanzoca Quem é o Alanzoca, véi? É o Electronic Design É aquele que a... Dá não, dá não Dá pra mim, não Tem vagabunda também, né, Vitor? Aquelas vagabundas que ficam se mostrando lá Pra ganhar vida no Twitch, tá ligado? Que os caras que estão pagando ainda, por exemplo Tirei o Perfecto aqui Acho que finge que fica jogando Que a tela é estilo A tela é estilo é facecam, tá ligado? Isso mesmo É, aqui A pedida do Kai, véi Ô, Vitor O que é que você gosta? Pinto cor de rosa Ele pinta azul Tá vendo, véi? O Bichepal não fala, véi Ele fala as coisas Ele quer admitir Esses caras que fizeram ódio do Temer, viado É o Jiu do Temer Pode crer Tem um streamer que eu gosto muito aí E o YouTube também Que é o Top Devil Slayer, né? Esse cara é muito bom, véi Não é você não, filho da p***? E não me udia É a humildade que tá lá no teto, véi Esse cara é muito bom Pau no cu do caralho Agora o meu preferido Cê sabe qual que é, né, Vitor? Porra, esse bicho é chato, véi O King é foda O meu ganhei a primeira, véi Pior que beber tanto whisky Agora me dá vontade do caralho Tomar cerveja, né? Me debrou o corno, véi Filho de uma p*** Peraí que eu cruzei a perna aqui O bicho pega mesmo O Skibinho ligou balão no Black Desert? Olha pra isso, véi Cê é um ladrão Essa onça do caralho Olá, Raibson Eu acho que a live vai terminar às 11, viado É que eu não sei aí que estado que tu mora aí, entendeu? Tem que ver a questão do horário Você é um filho da p***, véi É, pro Vitor é 10, né? Começa às 7h30 aí no Nordeste É, pra mim termina às 10h E pra quem é do horário de Brasília, às 11h Cadê o Celso, amando com 10 cenouras? Cara, o Celso não sei Sei lá O Celso é viado E tá na hora de mandar o pau no cu de vocês, né, véi? Então a gente pensa que ele vai conseguir ganhar alguém e ele perde de novo Não, amigo, é porque ali o cara roubou Pô, o cara é um animal, né, véi? Eu não posso bater nos animais Mas você não pode matar o bicho, né? Senão é assim Vai dar uma moqueta no bicho É brincadeira, p*** Você não pode tirar a cara, p*** Só a cara que ele é animal Qual o palavrão mais machista que você acha, véi? P***, palavrão machista, véi De acordo com um amigo meu Existe uma expressão Vai mamar no pau do macho Que é a que o Paulo Guina fala, véi Que é uma das expressões mais machistas que existe, tá ligado? Caralho, agora eu tenho que tomar cuidado com outra coisa pra não falar merda Vai mamar no pau do macho Pô, o Tu Tablet divulgou aqui, véi Manda aquele lá, você pra mim é p*** Ei, aquela ali é f*** P***, rapaz Você pra mim é p*** Quem é seu homem também é machista Pô, vem lá falar que não é você, né? Deixa eu mandar o pau no cu da galera aqui Mandar o pau no cu do Krit, segundo o Falken Do Baon Do Vitória Spimba Do Burst Do Felipe Arellano Do Marmota Do Meu Amigo Pelo Doido Do Nicolas MGS Do Garuf Do Jackson Fachada Do Pafonso Do Eduardo Henrique Do Leo Biswock Do Marlon Beck Do Yoshini Shikawa Do Hakusho Do JD Cabral Do Danilo Lopes Do Silas Do Agenou Do Nilo Zueiro Do Macaco Brisante Do Joana SC Do Odin Pai de Todos Do Akatos Do Everton Hidem Do Ibique Do Joel Dagaz Do Ícaro Do Ellison Game Do Nicolas MGS Do Mega Hacker Do Gil Dazio Do Indiano Safado Do The Giber Boy Do Fábio Lopes Do Lander Do Capitão do Mato Do Lucien Oliveira Do Cesar Prado Do Cens Do Cens C-4-5-H Do Justin Engineer Tryhard Do Excalibur Do It's Trys Para o Cuscar De Lander Com Força É o Bagulho Bugou aqui Deixa eu Localizar novamente Para a gente ficar Então daqui Desativem o D-Block Amigos Que vai rolar O ADS De 30 Segundinhos Para moralizar o Dola Daqui a pouco Estamos de volta Bozema Bozema O Garofi Mas é o tempo Do carregamento Da tela Viado Quais são os patrocinadores Pães, balaveta Emberta, sistemas E vidros Vitrax Ganhando aí Faixa roxo Cara Tá ganhando É rola No rabo É isso Mas sabe Nada fora Do normal Até agora Mais um dia Aqui no Discord Mais um dia Normal Os áudios Do vídeo São os melhores Você tem algum Áudio Aí meu Só no MyInstant E o site Viado Que pack ficou Tem que fazer Essa porra Falar com Com o Boca Não é caro Tem o site Não Não O Rogerinho Piroca de Caramelo Joga com o Edgordo Não amigo Edgordo Não de você jogar Com ele não Mal se jogar Só chegar Com alguns Aqui Ó o luto Do cara Véi SMzinho Tá precisando Voltar na casa Do amigo Pra raspar Essa barba Com o gileto De saco De novo E vai tomar No cu Falco Filho da puta Porra Eu tava pensando Nisso hoje de manhã Eu digo Porra Imagina só O gato O gato Ele mijou No estranho Vai dele mijar No dono dele Que é o cara Que tá lá Todo dia com ele Pra chamar a atenção Do dono Ele vai chamar a atenção Do estranho Filho da puta Ele percebe Que é um otário Vai jogar o videogame Nerd 2 Rapaz Eu acho que sim Meu Deus Se eu terminar O primeiro Gato Mija no cara E ficar com aquela cara Que esse cara Que esse cara Filho da puta Não E o pior Que foi estranho Primeira coisa Que apagou Apagou-se as luzes E aí Drake Loco Apagou a luz Eu lá de boa Tranquilão O gato começou A se rodear Do meu lado Aí ficou ali Por ali Ficou bem do meu lado Eu digo Esse gato Que é alguma coisa Que esse bicho Nunca ficou aqui Comigo Aí eu digo Essa porra Vai mijar em mim O pai Não durou nem Cinco segundos Que o filho da puta Mijou Eu já pulei de a cama Eu digo Isso O gato mijou em mim Caralho E o filho da puta Rindo Me ajuda aqui O gato mijou em mim É que ele achou Que você era fêmea Não É brincadeira Eu punhei E a igreja O tchupacu Aí Matheus O tchupacu Fica na posição Que ele gosta Só de quatro Olha lá Nada Né Pio da puta Mimão Ah Passa o desomir De nuttop Que tá foda Eu não cheguei Eu não cheguei A ver não O Yoshiri Shikawa Mas eu já ouvi Falar que O Avejano Foi inspirado Em um Cara que cria Vídeos Para os Zootubes Zootubes O Sift Tem microfone Não O Sift Último que tinha Ele pensou Que era um pênis Tá ligado O Rubro Restado Né Né Se cortou No microfone Mano Engoliu Eu até tenho Só que corta Pra caralho Tá vendo Que a vozinha dele O Sift O Sift Pela sua vozinha Sift Você É o Viadinho De colégio Ah Me mama Tá ligado Brincadeira O cara já botou Uma foto ali No discote Tá ligado Viadinho De colégio Aquele cara Sensível Amigo Das meninas Vive Arrodeado De mulheres Mas não pega Ninguém Fica só ali Sentada Assim É mesmo Amiga Ai Fica com ele Tá ligado Boa noite Fica contando Segredo Chegou um aí Falando Viado Chegou não Chegou O Sidney Vagal O que que é o Sidney Vagal É o Vitória Spima Pô filho da puta Esses caras tem cara Novo O Brushy falou Que você tinha uma voz De frango Do caralho Ai dentro O Fernando Conta uma história Louca de carnaval Rapaz Uma história louca De carnaval Foi quando um amigo Meu Ele ficou Com uma mulher Feia pra caralho Mas tipo Feia Que os caras Falaram Porra A Creusa É uma Gente boa A Creusa É mil graus Eu digo Meu irmão Mil graus É só a lente Do óculos De ela Aquele fundo De garrafa Do caralho Daí você tira a noção Ai a gente Tava lá Tomando um show Pá Naquela resenha E o Ele e ela Foram na frente Né Ai de uma De um determinado Percurso Da viagem Deram As mãos Ai eu Cheguei pra ali Digo Felipe Que porra Que era ali Vé O bichinho A Creusa Ali Que porra É isso aí Tá rolando zoeira Ai Deixou pra lá Todo mundo Cheio de cachaça Naquela brincadeira Ai Todo mundo Foi deitar Né Ai Eu Tava lá No meu cantinho Ai De nada Que era Aquele amontoado De gente Ai tava na varanda Ai tava separado Por lençol Né As paredes Dos bagulhos Ai Ele Foi deitar Com ela Na baixa Ai Beleza Eu fiquei Só olhando Ai De uma hora Pra outra Eu vi o caneco Dele Saindo Do lençol Pra ele Tirar a bermuda Eu digo É não Ai O cara Tava aqui Do meu lado Eu digo Ai Bicho Felipe Felipe Que foi Que foi O cara Beba Eu digo O salgado Vai comer A creusa Ai Eu digo É não Eu digo A poca Vem de ver O caneco Dele Ali Ai Começou A spank Vem Que bagulho Escoida A poca A bicha Montou nele Começou na resenha E todo mundo Vendo Todo mundo Da casa Olhando E os cabas Dando dedada Nela Ela falou Tão me dando Dedada Vamos parar Que tão dando Dedada Em mim Eu digo Ai Pera ai Jogaram uma manga A manga Bateu no ovo Dele Foi uma agonia Do caralho Meu irmão Vem Foi uma viagem A porra Ai depois Os caras Falou Rapaz No meio De a casa Todo mundo Ai Vocês fizeram Negócio Ai não Foi só Um beijinho Eu acho Que viagem É isso Aquele dia Foi foda Rapaz Tá vendo Os caras Não podem Contar Uma história Esses caras São filha De uma puta Vem Já viu Contar Onde Aí Boa Doente Para todos Menos Para alguns A galera Tá cortando O áudio Da nada Já Tô Tentando Tentando Os caras Já estão fazendo A proposta Eu vou contar História Para poder Cortar O áudio E o pior O pior Que quando eu falei Eu já me liguei Alguma coisa Eu já me liguei Que dá para cortar O áudio Mas é aquela coisa Quando você vai sofrer Você não vai dizer O negócio Nem quando é contra Você Você fica Na surdinha E continua Como se a galera Fosse esquecer Isso aí Minha galera Não esquece Já não basta O charim Te dando Negócio duro Você pegando Mano Teve nesse mesmo Carnaval Teve um tempo Que a gente saiu Da casa Puxou A gente derrubou Um litro de vodka E no show Derrubou outra Que eu voltei Sozinho para casa Vendo espírito No meio da rua Trocando os passos Costurando a pista Lá do mediúnico A minha sorte Que eu cheguei Só consegui chegar em casa Porque era uma reta só Era uma reta Porque se tivesse Alguma rua Para entrar Eu teria perdido Então mano O Guilherme Vitor Filho da puta Pega esse livro aí Vai se fuder Viado Esses caras São escrutos demais Que se em casa É o pessoal Do Tekken Aqui porra Só tem 6 caras 224 Negos Vendo a live Não tem mais Duas viadas Para entrar aí No Tekken Ô Piulho doido Ah tá vendo Meu amigo Piulho Meu grande amigo Piulho Não vai ser Grande Marinhão Vai ser pequeno Meu pequeno amigo Piulho Vai ser estilo rock Meu rock é amigo Piulho Beleza pô Eita Meu amigo rock você tá aqui Tô velho Você tá tão pequeno Você tá tão baixo Que eu nem me vi Doideira da porra Pô pequeno erro de cão Rapaz Vai se bater Esse clipe do vídeo aí Não Clipe aqui Eu já tô A gente clipe pra já Combatente mortal Bora combatente mortal Já logo aí Já entra na partida E vai tomar no cu Isso aí Ô Thiago Rincel Foi no PC É esse espírito É sem futuro Ô Guilherme É se fuder Fala aí filho Nossa quer falar boa noite Boa noite meu amigo Guilherme Já ficou bêbado A ponto de desmaiar já Amigo E algumas vezes Isso aconteceu Pô já fui parar no hospital Duas vezes Inclusive aconteceu em live Em live aconteceu aí Do ponto de desmaiar Que eu fiquei ali no chão Sem entender o motivo Fui dormir Tive que rever a live Pra ver o que tinha acontecido Teve uma que você até Deixou a live aberta Mas teve Antigamente que eu fazia Muita live bebendo Dark Souls E o pior que eu pego Do ganho dos caras No PVP Doideira da porra Ô macaco brisante Dark Souls Já acabou já filho Vocês tem que botar a bola Pra frente aí Tem que viver outros jogos Nem Não só existe Dark Souls No mundo não Cara Agora é Bloodborne Carreteiro Vim o carreteiro Nunca bebi essa porra não Bebi muito pouco assim Mas não chegou ao ponto De ficar bebo não Porque aí você toma um copo A pulso né É o torneio O torneio Tá aberto sim Ô Wallace Gamer É só chegar e já era Tô ouvindo Nada disso Elite King Aí dentro Os caras que cortaram A frase Black Tiger Gander Eu tô pensando ainda Fica tranquilo Fala aí fofo Ó o clique aí Erro modo Arrombado Agora sou eu e você Meu gostoso O legal do Manuel É que ele tem que clicar Ele tem que Ele vai no vídeo Do YouTube Ele clica na parte Ele deixa o comentário Ele com o tempo lá Porque ele consegue se achar Eu acredito nisso É pô Ou ele deve salvar No favorito Caralho Nunca ouviu falar em Audacity Não Manoel Ele já sabe né Ele tem cota Então tem algum problema Beleza É isso aí Gamatsu Muito obrigado Meu amor Mamatsu Mamatsu E aí Bialbebi Como é que você tá Tá faltando gente aí Pô Tá por Vai Você tem um jogo O carioca Se quiser Se quiser dá pra entrar Puxa Então cola aí Pô Não Tu falando de outra coisa Vai Vai tomar no teu cu Então Agora tem uma vaga só É Só tem uma vaga Deixa os caras da live Brindar Ai Tira o desumido Pra ele tá passando Anti-Dop Mano É Desumido Tá um problema sério Agora bem Agora bem Quebra Tá Eu abri Deixa eu fechar o mó aqui O Hulk Quer na sala Não O Hulk Tem um demônio dourado Lá em Lost Tower 1 Tô lá Pegado Boa noite Você também Hulk Eu cheguei Você deu mesmo Não 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 Vitor Vitor É isso Tá cedo ainda Teve um cara no colégio Que faltava Que falava Que Teve um cara no colégio Que falava Que gosta de dar o cu Pra todo mundo Como proceder com essa situação Não amigo Eu leio em terceira pessoa O engenheiro Não faço que nem uns de outro Aqui que cai no díbrido Não Cara Eu cago no díbrido Não amigo Os caras aqui são foda Os caras aqui são filhos da puta É por isso que eu já vejo É automático Você transformar em terceira pessoa Porque é foda Eu não sou muito chegado São João Eu sempre fico em casa Como proceder com a situação Sendo que você cai no díbrido É foda né O Camatsu é sim O Gabriel Pedro Conhecido como Mamatsu O único bait que eu vi Tu cai é feito por ele mesmo Aham Fazer o bait do gemidão Cair no díbrido Vai tomar no cu GG Nunca fizeram isso não Tronman Vai se foder Eu abri o game Não Isso aí é um dos Isso aí é regra original né Tipo agora tem uns que são novos Nessa putaria Que a gente tem que ver o texto ainda né Já joguei sim O MyQ Game Bota em ti Bota em ti o nome do cara Daqui a pouco eu mando salve da galera Bota em ti Fica tranquilo Fala aí ô viado Nem se tinha falado que você não gosta de pular São João Mas na pica você gosta Nada desse Greatest Dance Meu amigo Daniel Vilhares O homossexual do Rio de Janeiro O que você gostaria de ganhar de Natal Boa noite com a Eliane Ô Vitor Olha o clique Olha o clique dele ali O mouse Olha o mouse Nossa Não não peraí pô Chegou aqui no meu e-mail agora Você viu Olha o clique Se liga no clique O clique do mouse O clique do mouse Se liga Se liga não Se liga Se liga Se liga Tô me dando detalhe Eu clipei muito na hora certa Melhor que Vai tomando Caraca Mano eu juro pra vocês Eu morri Voltei pro começo da fase Mas eu clipei Na moral Você é um otário Na moral Diga aí Você é um filha de uma puta Valeu a pena Cada segundo Gabriel Pedro Eu não sei quando é que eu vou pra Recife não Ô Anderson vai tomar no cu Pro outro ZRC Mas eu tenho que fazer Aquela porra daquela prova Véi Você pediu pra entrar Eu entrei Seu otário Vamos jogar Vamos jogar Deixa de copiar essa merda Vai ter aquele Pessoal de fim de ano Já fica sua O dia O pior de tudo É o que eu queria Que alguém cantasse Mas ninguém cantou comigo Tá ligado Pra entrar no embalo Ah É só você que ele é um otário Pô É com você Ele é idiota É com você Não Eu dei Eu iniciei a bait É diferente Eu dei o início lá Digo pronto Vou iniciar aqui O áudio da dedada Você tem que agradecer ao Caio Caio é um otário É um filha de uma puta Tem muito que se fazer dele Não Caio é um cuzão Imagina que você parasse De usar o gol do Papai Nel Justamente no Natal Eu tava pensando em fazer isso Só pra Dar o O grau Exatamente Exatamente The Filthy Blow Natal tinha que ficar vermelho Igual a rena do Papai Nel O Rudol Rioran Is now hosting you Para 36 pessoas Rioran Muito obrigado pelo host Eu não sei quem é você Mas eu vou procurar você aqui Pra Seguir você E ficar por trás de ti Pra saber do paradeiro Do host Mamador Vamos ver aqui O porco sujo Olha ele aqui A cara de cachorro Eita porra Tô sendo host meu Deixa eu seguir aqui O menino Manda o canal Do cara no Scott Já vou mandar aqui Já pra galera Ah ia mandar No perfil do Camacho Rioran Muito obrigado pelo 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 host Fico muito feliz Pela consideração E também Conhecer Streamers novos Já tô seguindo lá Amigo Quando começar a live lá Tô dentro Você pretende doar Uma miniatura sua Para Uma criança carente Amigo Eu não tenho miniatura minha não Miniatura nenhuma não Obrigado aí Muito obrigado amigo Por ter que fazer Os bagulhinhos De De Um gif Pra colocar Quando a galera hostear Com o som Estilo do subscriber Tá ligado Que mudou Beleza Eu dei o tec Não Ô Vitória Você vai Fazer pra Aprender a jogar agora Contra um cara Que contou o jogo Semana passada Porra Tirei pelo menos No perfeito Dele aí Na baixa Ei Tirou Pronto Ganhou Essa já é uma vitória Pra você já Ô Ô Ô Tira o perfeito O que você acha Da sociedade Quem não respeita Os pais E os professores E critica Todo mundo Mas É Mas Na hora do rolê Vai Não Não amigo Aqui Eu tô ligado O botão Mas O seu comentário Foi Deverasmente Interessante Porque hoje em dia A gente chegou No momento Em que o professor Tá sendo uma figura Totalmente desrespeitada E ninguém dá moral Pra isso E eu acho isso Escroto Porque você Tá lá O seu pai Paga pra você Estudar E tal Pra você Realmente Prestar atenção No bagulho Aprender com o cara E você Vai lá Discrimina o professor Escrotiza Na escola Tipo Você Tirando Com a galera Nenhuma Mas Pelo menos Respeitar O mais velho Que é sempre O crucial E principalmente O professor Que é o cara Que tá ali Passando conhecimento Isso aí É a falta De ausência De família Exatamente Eu se eu fosse Professor Hoje em dia Se chegasse um aluno Pra mim Com picuinha E putaria Eu mesmo Não tava nem aí Eu mandava ele se foder Eu mandava ele Tomar no seu cu Aí fala Você tem que Me aturar Eu que pago Seu salário Fazer que nem O professor Meu fez Diga Rapaz No meu contra-cheque Não tem seu nome Não Eu não me lembro De tá seu nome Aqui não Fulano No meu contra-cheque Tá Se tiver Eu vou respeitar você Enquanto não Sai da minha sala Que aqui você Não vai assistir Minha aula não E na próxima aula Também Não venha não E vai falar Com a coordenadora Que se deu algum problema Eu Diga que fui eu Que disse Manda ela me chamar E falar comigo Que você na sala Tá Que beleza Caralho Obrigado Afodromo Pelo Sub Muito obrigado amigo Satisfação Você já pode linkar Sua Tweet com o discord Pra zoeirar com a gente aqui Então É Ai tipo Ele botou pra fuder É o melhor gif É o melhor Ele É o melhor É o perdido Que o Kai teve Ai Não fez Você jogou Ô Vitória Você jogou contra um cara Que é basicamente autista Né véi Então Ai tipo Existe essa Essa questão Né véi De O professor Tem professores Que botam pra fuder Por exemplo Eu Se tivesse algum aluno Que me agredir na sala Eu vou dizer Bom é aquela coisa Você me agride Eu não vou ficar parado Né véi Eu vou dar um burro na sua boca Pra cair um dente Então pode vir Eu não tenho problema com isso não Se eu for demitido daqui Eu vou arrumar outro emprego Porque eu não sou que nem você Um merda que é sujeitado pelo pai Que tem que estar aqui Arrumando confusão Ninguém imagina só Eu não dependo de você Pra viver não filho Pode vir pra cima Deu um burro em mim Ô Vitor O cara é um merda sustentado o que? Oi? O cara é um merda sustentado o que? Sustentado pelos papitas Você trabalha na empresa de quem? Sim E daí? E aí? Não Só perguntando Não Eu trabalho com meu pai Não tem nenhum problema nisso Mas isso tecnicamente Não significa Que você é sustentado por ele? Eu moro com ele Eu moro com ele sim E você trabalha com ele? Sim Ganho meu dinheiro Mas eu não passo nada a ele Porque eu recebo pra isso Eu recebo meu dinheiro Eu sei economizar dinheiro Então a live vai ficando por aqui mesmo A live vai ficando por aqui Por uma treta Não pô Eu não vejo Eu não vejo problema nisso não pô Mas se ele trabalha Ele é funcionário Eu trabalho Eu sou funcionário filho Por incrível que pareça Meu pai é o dono pô Eu por exemplo Quando eu era funcionário da Oi Eu era sustentado pelo dono da Oi Então Então quer dizer que você Como atuante sexual Da classe LGBT Você dava o conforto Pro cara da Oi Não O cara da Oi pagava sua conta de luz? Pagava indiretamente É exatamente Porque ele que fornecia o emprego Pra ele poder pagar Então você sustentado indiretamente Pela Oi Ah tu matou o bicho lá né O de menor Quer dizer que se a tua mãe Te der dinheiro E tu for lá pagar a conta de luz Quem pagou foi você Não foi ela Não Porque que ela Não Mas pois é Indiretamente você pagou É Ninguém escutou o rock Você não tinha uma dívida de menor Não Eu vou ouvir Mas eu não entendi Que era com ele não Porque eu não sabia Que era o jogo que estava jogando Não Aí dentro O Felno Quanto tempo está live Cara Estamos jogando Desde sete e meia Oito e meia Para vocês Um hora de live Cara Mas porra Eu não vejo nenhum Ah você trabalha Para seu pai Digo foda-se Pelo menos eu tenho emprego Você que é desempregado Tá ligado Tem aquela Aquele detalhe Não O Daniel trabalha Pô O Daniel ganha bem pra caralho Ah não Isso aí não O Matheus precisa trabalhar não A passiva dele Ele faz vários assaltos A passiva dele Aparece na carteira Na baixa Fica tranquilo Que você está fazendo Um ótimo trabalho Eu não vou te demitir não Deu o cu a mim Então Vamos dar o pau no cu Da galera nervosa aqui amigo Meu filho Comprei o jogo Semana passada Ah amigo Entendi Mas você já tinha noção Do jogo Vitórios O Biel não né Vai tomar no cu Nando A parada dura Está dentro de ti Deixa eu ver aqui Tem uma dar o pau no cu Do Maitre Neves Do Burst Do Marmota Deixa eu ver aqui Do Já viu o jogo Getting Over Getting Over It É aquele With Bennett Foddy né Já a galera pediu pra eu jogar Não sei não véi Achei meio estranho Mas pode ser Uma dar o pau no cu Do João NSC Do Falcon Do Gabriel Pretende fazer live do Overwatch Não Para de jogar Overwatch Do Ceará Do Anderson 290 Do Pafunso Do Jason Ingenier Tryhard Do Ivan Nogueira Do 100C45H Do Danilo Zueiro Do Yoshiri Chikawa Do Leon Obiswalker Do Danilo Lopes Do Vitório Spinba Do Ibique Do Mega Hacker Do Silas Do Capitão do Mato Do Marlon Beck Do Gundir Do Goodmundir Do Bianca Hunter Do Dead Sun Do Felipe Arellano Do Douglas Seige Do Leonardo Fartec Do Antraz Paladino Do Cadê pra Sumiu aqui Fudeu Agora o bagulho não está aí não Cadê o Antraz Paladino Me perdi Tomar no cu Bagulho Ah do Leopardo 25 do Piolho Doido E do nosso amigo Tático Alguém Do Brogadef Do Cemog Do Alfódromo Do 100C45H Do Napão Do LF Maravilha Bizeia Do Macaco Brisante Do Nando Do Sting Do Everton Do Zap Podem cruzar a galera Duro com força Descidi começar no ramo da stream Entra lá Nada disso Acneão Tá vendo aí Ele aí é o cara Que o cara lê Até a metade E final o cara vê também Mas o cara não lê Tá ligado Desculpa aí viu amigo Mas sabe que eu te amo também Não amigo Mas não é tranquilo Eu sou trouxa Mas eu sou saudável Eita É O que eu sou 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 Não amigo Tá tranquilo Tá light Cara Ô Michael Game Já falei Já joguei o Deut E3 Mas eu não cheguei a zerar ele não Maldito jogo Comendo de FPS Do caralho Mas é um puta jogo Deut é foda Não é bom Deut é bom Você já imaginou Seu patrão comendo sua mãe O padrão é meu pai Meu pai é essa parada Minha mãe Foda que eu já flagrei Uma transa dele Desgraça O cara é criança Entende O quarto sem bater na porta Viu aquela zoeira Eu digo Eita porra Caralho Passou na carne No South Park Viu teu pai Comendo sua mãe É ruim É a pior imagem Que você tem na sua vida É essa aí Eu entrei lá Quando eu vi o Dornil Eu voltei Eu digo Eita porra Tipo você é criança Pra administrar Isso aqui É foda Tá ligado É complicado Not everybody Is very good Amigo Peço pelo lado bom Pelo menos Tu não viu a tua mãe Comendo teu pai Brincadeira Que é isso É pra ficar fixo aqui Na pica dessa casa Essa tá no favorito também Porque eu escutei o clique do mouse Essas coisas que vai dar saudade De Dark Souls Entendeu Não mas tem outros jogos também Pra desgraçar o bagulho Joãozinho comprou uma bicicleta usada Bem acabadinha No outro dia roubaram a bicicleta Ele desesperado Foi procurar a mãe Não conseguiu encontrar Chorando Chorando muito Sentou na calçada da igreja Onde aconteceu o velório De uma velhinha O padre Pensando que ele estava chorando Por causa da velha Falou Não chore filho Ela já estava muito velha Joãozinho responde Inconformado Padre Mas a roda de trás Estava boazinha E ela aguentava muito pau ainda Essa espera do Joãozinho Estrada pra caralho Vai tomar no cu Sem mog Filho da puta Vou pegar o Steve mesmo Foda-se Ô Jorge Fala aí Esse último áudio É do Momento de felicidade do Crash Não é do Dark Souls Deixa eu ver aqui Pergunta séria Tipo a tecnologia Está avançando demais E é meio controverso Isso aqui Porque Para muitos cursos superiores O que o cara Está cursando Às vezes tem a chance De nem servir Mais pra ele no futuro Porque Tudo se moderniza Então é algo que você estuda Que às vezes Que sirva pra 5 anos atrás Quando você começou a cursar Agora Já tem algo mais moderno O que te obriga a fazer outra coisa O que você pensa disso Amigo Hoje em dia A modernidade está capete A tendência É vivermos no mundo das máquinas Você lembra daquele filme Do Eu Robô Pronto Estão me encolhendo pra aquilo lá Robôs que Trabalham por nós A gente fica aqui em casa luxando Vai robô Dá uma chicotada no bicho Está ligado Tipo o Manoel Só que de máquina Está ligado Eu pensei que era A vida do Manoel Aí o filme ia ser E o Manoel Não Aí o filme é o Django Porque ele se rebela Meu amigo Victor Luzarenco Jordão É uma satisfação Tê-lo aqui Na nossa live Muito obrigado Pela sua presença Filho de uma puta Eu ouvi que você falou De mim Eu comentei Eu estava ali ajudando Mas sabe o que é pior? É que já me apelidaram Disse aí De Django É Django Donald E o Robô Ah Se você fosse o Smith Porque o Robô é branco O cara está meio babonicado Peraí porra Deixa eu dar pelo menos o hit aqui Oh Redman Caça o Spat aqui O Spat não dá nada O Robô fica bravo Estou matando Os best-dourados aqui Cheio outros aqui Rapaz Esse que bicho escroto Esse cara Esse monge Ele abre escala Ele fala uma doideira Por isso aqui Filha da puta Chato Por caralho Eu pensei Que o cara ia ficar rodando Foi aqui Tirar o Perfect Ah pra isso Ele deu uma rasteira Nada a ver Véi Isso é um escroto Só o que eu acho foda Do TQ É o cara ficar kickando Véi Você já jogou alguém Do oitavo andar E viu se ele kicka Kicka não Pois é Só o Vitor Na pomba do Robô Vou ganhar não Vou ganhar os caras não Esse cara é satanizado Olha isso aqui Dá não Dá não O cabo ele dá Um movimento muito doido Ele abre escala Ele pula de um lado Pula do outro Vai tomar no cu Vai se foder O Crítico Filho de rapariga Se amigo Enquanto tá na puta Aqui tá na hora De botar aquele AD Aquele AD Pra moralizar o dólar No final do mês Por favor Me ajudem Deixa o desbloque Desativado Pra moralizar Uma putaria Chegamos já 30 seguninhos Como você ficou Quando descobriu Que os caras Deixavam você Ganhar aquele torneio Eu pego Quando descobri Ainda não A galera Tá falando Mas eu quero Não acreditar Porque eu não vi O Valde Reni Vai sair na terça-feira Ô engenheiro Bebelu da esquina Que porra é essa Vai se foder Conta aquela história Quando você Você achou Que seria a pai Porra Aquele ali foi foda Na época De ensino médio Como eu falo A menstruação Atrasou Digo Fodeu Vou virar paia Ah pô Fiquei Fiquei num drama Tá ligado Um drama De vida mesmo Você Ficar nervoso Digo Pô O que vai ser De mim agora Ah pô Eu quero ir Respecados Lá com o Silvio Que porra é essa Pensei logo Em comprar cigarro No amigo Eu pensei Naquela época Eu fumava Eu digo Pô Eu vou comprar Um cigarro Longe O que é O Pão Bela Vita Pão Bela Vita É um Pão Bela Vita Amigo Pães Bela Vita É do nosso amigo Davison Qual foi o jogo Mais intento de jogar Sapo Baldito Ninja Da águia Careca Cara Foi o sapo O Battle Todos Foi Mais escuto Ainda mais Se você Vistete errado Você sabe jogar Essa porra Arrombado Porra Tem certeza Que não foi O Nyo Que deu Mais vida Imagina Você dando A luz Ao Imune Eu não dou a luz A ninguém Não filho Quem dá a luz A sua mãe É mais irritante Viado O O Onder O jogo mais irritante Só que o Vitor Desistiu Do Nyo É a minha mãe O Bebelu É isso Eu acho Que o Nyo Foi o maior Que ele já fez O Nyo Foi o maior Teve mais vídeos Cara O Fortnite É uma foda Mas eu não curti O jogo não Cara Sério mesmo Eu também não Eu achei muito escroto Você já sabe É o Minecraft Da vida real Tiago Eduardo Eu terminei O NGH De 1, 2 e 3 Porra E foi muito tempo Véi Ô Vitor Eu não entrei de novo No torneio Porque o meu Tekin Tá zonendo demais Rapaz Não sei o que aconteceu Não Tá tranquilo Rapaz Essa mulher Piranha Essa daí Que ele pegou E é o crítico Que joga com ela E tá perdendo Levou um perfecto Pra deixar de ser cuzão Filho de uma puta O que ele joga É a Ela que foi Não é essa aí não Leonardo Leonardo Fartec É Uma loja Pra você montar Seu PC Cara Eu Tem a Pichal Tem a Terabyte Tem essas lojas Aí Que são boas Que são boas E possivelmente Tem um preço bom Eu comprei Minha placa de vídeo Na Terabyte E o preço Tava massa As que eu mais curto São exatamente essas Cara A Terabyte Eu comprei A minha Webcam Foda pra caralho E a bota de vídeo Pra dar pra puxar E o microfone Você comprou pra onde? Capa da tua mãe Rapaz Eita Eita Pô Então já comprou zoado Que ela chupou Né É Por isso que tá zoado Assim Eu não assisti não Filme do Delegado da Justiça Nem pretendo Bloodborne Game Mais 7 Tá vindo aí Daqui a pouco Amigo É Desumido Levou um Pau Seguro Véi Ô Ô Ô Toa Cont Vai ter Uma jogatina Do Game Mais 7 Pô Do Bloodborne Cara O Mercado Livre Tem Tem peças Que são baratas E tem outras Que não Tá ligado Eu posso Particularmente Eu montei meu PC Eu comprei De várias lojas As peças Balão da Informática Algumas Mercado Livre Assim vai Eu sempre pesquisava O preço E via Que era mais barato E montei Você tem que comparar Cara Você tem que pegar E vai lá Esses que o Victor Falou E realmente São os mais baratos Terabyte Pichal Geralmente Na maioria Esmagadora Das vezes São os campeões De preço Tá legal E o Mercado Livre De vez em nunca Tem um preço bom Mas isso É o que ele falou Esses três aí É o que você compra O melhor filme Desse ano Na minha opinião Não sei não Eu não lembro Dos filmes bons Que eu achei Esse ano Não teve Não é Tipo isso Logo Logo foi bom Eu achei logo Uma merda Você já sofreu Algum tipo de preconceito Nenhum Vai ser Blockboard vai ser solo Rapaz Algumas coisas sim Algumas coisas não Pretendo jogar Pichão telho não Não tenho vontade De jogar MMO É o Barinhão Amigo Jogo 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 no Muzinho Com os caras Na sacanagem Mas não Tenho interesse Eu nunca entro No jogo Eu entro Mais final de semana Né filho Eu sou Fira sim Então aquela época Que ele tava Seminagem Não sei Ah mas ali É besteira Ali eu não ligo não Kingsman Eu não assisti não Kingsman não Esse novo não Cara eu Prefiro muito mais os filmes Antigos Os filmes de hoje em dia Eu baixei um aquele Do O Homem da Escuridão É o Don't Breathe Que falam que é bom pra caralho Que é de uma galera Que fala o bacana Um cego O cego é zoeiro É bom Eu baixei ele pra assistir Aquele cego ali é doido Eu baixei pra assistir Aquele filme lá Doideira Vou ver se eu consigo Assistir a semana Ou o final de semana mesmo Sei lá Tem um filme Que eu acho que você vai adorar Chama Segredo de Brokeback Mom Não amigo Esse filme é Relata a sua vida Relata a sua vida Tarimba não amigo Tarimba é teu cu Na minha bimbo rocha Vai se fuder Fala aí O meu amigo pinguim Então cara O filme que eu acho Sensacional É o O The Dark Knight O do Batman Pra mim O Batman O Christian Bale Sendo o Batman É o Batman Tá ligado Não tem Não tem o que tirar Muita gente gosta Muita gente gosta Ah desculpa Pode falar Não não Fale Fale Não É porque Muita gente gosta Do Coringa Na minha opinião Eu gostei mais Do Bane Como vilão Cara Eu como vilão Eu achei sensacional O Coringa A atuação Do Heath Ledger Foi Sensacional E o O filme O filme em si É do caralho Eu assisti aquele filme Acho umas 3 ou 4 vezes Porra Puta que pariu O Dark Knight Eu assisti por isso aí Também E do Ben Affleck Eu não assisti não Eu tive preconceito Com ele Não vi não Ben Affleck Tá dozo Mas o foda Cara Que eu acho assim Eu curti Também O Cavaleiro das Trevas Mas eu vou te dizer Eu curti mais O universo Em volta Do que o próprio Batman Eu gostava mais Do Bane Gostava mais Do Coringa O Bane Foi fato também O que eu achei Do caralho Na trilogia do Batman Principalmente No segundo No terceiro Que foi realmente A atuação da galera E E o universo em si Né véi Porque É do caralho É como se você Mergulhasse dentro Do filme Tá ligado Não É muito bom Você assiste Duas horas Duas horas e meia De filme Que você assiste E quando acaba Você fala Porra acabou Tem que ter mais Eu não gostava muito Do Christian Bale Como Batman Porque É exatamente Isso aí Eu não sei Quem que falou Também não Sou muito fã Do Ben Affleck Não Mas assim Se você for ver Mesmo O Batman Ele é mais Pro Ben Affleck Do que Pro Christian Bale Porque o Batman É um maluco coroa Por exemplo Quando Quando ele enfrentou O Bane Cara Ele tava Quase com seus 50 anos Saca Por isso que ele levou A sacode Mas ele depende Do quadrinho Que você acompanha Vocês viram aqui No Discord Os caras postaram O pornô do Bane Que tava ficando Cara Tinha a máscara Do Bane Eu não vejo isso não Na moral mesmo Cada um De seus prazeres Exóticos O Bial Ganhou o viado Ah não Tá ganhando Aquela trilogia Ela foi Vai tomar no cu Aqui Vai Terminei A única A única coisa Que eu Posso falar Que eu não gostei Dessa trilogia Foi A voz forçada Do Batman Ah isso também Ele não força a voz Ele fica Assim É Força demais É como se fosse pra galera Não reconhecer Eu achei Uma explicação Saca Tipo um bagulho Que distorce A voz Alguma coisa Assim Saca É igual Igual do novo Batman Tem uma parada Que distorce Fica muito bom É Homem-Aranha Copiou pra zoar No filme dele Foi muito engraçado Cara A série do Justice Eu assisti sim Cara Eu particularmente Eu gostei muito Eu não assisti ainda O Batman vs Superman Por dois motivos Uma das coisas Que eu tenho Meio que aquele preconceito Do Ben Affleck Como o Batman Por eu ter curtido Pra caralho O O Christian Bale Como o Batman E também Eu não sou Ser tão fã Do Superman Eu não gosto Do Superman Cara Eu O que eu acho O Superman Ele No desenho Da Liga da Justiça Ah Tá com o Guilherme Briggs É isso Eu quero até Eu quero até baixar Pra assistir Pra Porque eu acho Aquele desenho Da Liga da Justiça Eu acho do caralho O Batman Tudo sombrio Pá Porra Foda pra caralho Ah Você ouviu falar Do docinho do Marcio Seixas Ah Eu ouvi falar Mas deixa baixo Isso pra lá Deixa isso pra lá Deixa esse cara Pra lá Nas 30 pra lá Eu ouvi falar Eu ouvi falar Tu já viu Da Liga da Justiça Jovem Que tem um clone Do super-homem Que ela ali Tá maneiro Não Não vi não Na verdade Uma missão do Lex Luthor Que Superman Não sei Eu fiquei com raiva Eu fui ver o GB do Injustice E o Superman Ele é muito mais porno Eu já não gostava do Superman Ele ainda virou um ditador O cara Filha da puta Caramba Eu gosto do Superman Ah não tem explicação Tem explicação Se você não segue Aí tu vai ficar puto Mesmo isso Sim mas eu Trauma não Não valia aquilo Tá ligado O Superman da outra dimensão Eu venho lá e dei um cacete U na boca Boa noite Boa noite Rouba pênis Brincadeira Aí é foda Nessas condições aí A Cleopiris fica Inviável Rapaz Eu parei de seguir ela no Instagram Antigamente era massa Mas depois que ela começou A dar cheio de viado escroto Gritando Pra cara da peste Eu digo Outra por palavra Depois vai começar As drogas E aí a mega Não Ela usa a droga é besteira E aí bebê Rapaz Tem nego me xingando Aqui na Twitch Falando porra Tu não era cego Poxa Você é cego Não filho É meu irmão Caralho Que sequência Que sequência Olha por esse clipe Que esse cara Porra Olha por mim Clipe essa porra Que eu sou foda Doideira ele jogar melhor Que eu filho Ah tá Eu só não vou jogar Eu vou jogar Tekken hoje Que eu não quero humilhar Meu filho Esse Mizinho aí Né Vai 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 Eu só vou contra ele Eu ganho Tá lá que o Vitor Tá concentrado aqui Que bagulho tá feito Puta que pariu Véi A reda pra trás Que você ganha Vitor My death Tava esperando é essa O Sift vai virar a partida Tô falando O Sift tá com o símbolo da Fairy Tail Aí no braço O Sift tá com o símbolo da Fairy Tail Eu achei a mesma coisa É o The Edge mesmo É a marca do demônio Ah tá Pô Peri Isso é um agão Tomar no cu Swift Então Eu gostei de todos os Batman Praticamente Porque vocês são do Adnan West Né Mas o Michael Keaton O Christian Bale Aquele O George Qual que é o nome do outro? George Clooney Que merda Que droga Aqueles Batman lá Dos antigos Era muito ruim O Antigo Você tá falando do Adnan West Adnan West era bom Até era legal Era muito cômico O único que eu gosto do antigo Opa In the heavy In the heavy Motherfucker Olha pra esse aqui Beijo show e vai tomar no seu cu Fica na tua aí Respeite o pai Beija a minha pomba Vai tomar no seu cu Rapaz Caralho O cara é zoeiro mesmo Mamba Sift Você jogou bem mãe E aí Marcos Fuch Olha como é que você tá Vale clipar essa daí Vitória Foi uma dessa Ele botou a cara pra frente Um burro na boca Otário Filha da puta Eu tô na semifinal Caralho Vai tomar no cu O mais viado vai ganhar Epa Brincadeira Isso aí foi acidente de percurso Tomar no cu Feanô Mas já vai ganhar A gente sabe que Obrigado Não Agora Agora é né Se eu tivesse Drago 9 O papo seria Diferente Viado Se eu tivesse Treinado Ele ia bater Lá dentro de ti Marco Fuch Você vai tomar no cu Voltei Vai velho Vai ter mais campeonatos sim Pra quem O Sift ganhou? Ganhou rola Ganhou peru duro Dentro dele O Sift é o bossa maritana Né velho Cara deixando deficiente Ganhar Brincadeira Brincadeira Eu não sei o que Você tem mais O bativão Obrigado pro capeta Pra ele te buscar Brincadeira Eu vou mandar Vou mandar uma mensagem Pro Ministério do Trabalho Você é para ter deficiente É meu irmão Caralho Mas o Ministério do Trabalho Não, não, não Peraí, peraí Clipe Eu donato 200 reais Se tu ganhar de mim E eu tiver De Drago 9 Eita Essa foi Online Não, aí também Não, amigo Não, esse aí Tá sem futuro Vamos deixar A boba lá Vamos esquecer Essa posta aí Essa posta aí Tá sem futuro Queria mandar O Sift tomar no cu Só isso Dói, viu aí Deixa eu parar Essa posta aí Tá sem futuro Eu consegui postar O link do clipe O cara querendo Pegar o da minha mãe Pô, vai tomar no cu Mago fuxa E o cara joga bem Que sou uma porra Sou imbecil Fala, fala 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 É Pra quem não Viu aí Que chegou agora Tô me dando Dedada É mais um domingo É mais um domingo normal Cretos é o Caio Só o Caio O Caio aqui É o cara Que fez isso aí Bicho cazão velho Melhor clipe que eu tenho aqui É do Vitor falando Que iria virar um travesti azul Cadê, manda aí Procurar Dedada no cu e gritaria Vai se fuder Você não aceitaria Algum de nós aqui Como seu pai não Aceite não amigo Tá tranquilo Vai tomar no seu cu Vitor, mas na hora desse áudio aí Você gritou Pra ficar tipo Dentro do cu e gritaria Ó o Péu que saiu É foda né velho Se fuder velho Cidinho em vagal Não, não, não Vitor é o dedo no cu Genidão dos áudios Não Não, não senhor Você deixaria esmagar em sua bola Com uma marreta Por um bilhão de dólares Amigo A gente faz bola artificial Tranquilidade Um bilhão velho Oxi Ai caralho A gente até aluga um filho Precisa nem adotar Aluga mesmo Aluga e paga É Cara é só a boca Pera aí O cara vê o menino Que vê o menino Dando na rua Tá fazendo o que aí Fazendo nada Não tem meu filho agora Eu acho que como assim Cala a boca meu irmão Toma esses 50 mil aqui Vamos embora pra casa Tá bom papai O moleque acontece Se emocionar Acho que a gente vai aqui Por exemplo Se eu virar um travesti Começar fazer gameplay Assim Continuar fazendo gameplay Eu vou virar Chega a fama Um travesti azul Fazendo um vídeo de jogo Esse bicho é cuzão Lander vai tomando seu cu Ué mano Hoje tem que ir pra louco O que você acha do Bolsonaro Amigo eu achei ele no Num voo né Que eu tava voltando Pra Pra Maceió né Foi São Paulo Rio Rio Maceió Aí ele tava no voo De São Paulo pro Rio Fiquei até com medo Do avião cair Mas tá valendo Fica porra É amigo Eduardo Campos morreu assim Imagina o Bolsonaro Que vai concorrer à presidência É amigo Piolho Piolho amigo Piolho Fica tranquilo Piolho Vai tomar no cu Também Vai tomar no cu Tranquilo Amigo Por um bilhão de dólar Amigo A gente tá tranquilo Por um bilhão Não pô Que você vai gastar A cirurgia de reparação Cem mil reais Um bilhão O resto é resto Rapaz Mas é aquela coisa Amigo É uma dor suportável Né Eu quero Eu vou jogar contra o DJ Mas o DJ tá off Então eu passei Pras eliminatórias Agora vai ser o desumido Contra o Raoni O desumido O desumido Vai passar Vou lutar contra ele Ele vai pegar o Raon Vai me fuder E vambora Vou fud Filho da puta É foda né O cara não pode nem Se expressar A dor no saco é momentânea Esse canal é ditadura Ninguém pode falar nada Nesse lugar Ditadura em ti Amigo Vitórios Você tá jogando bem Amigo Tá jogando bem pra caralho Amor Esses caras são uns escrutos Vamos dar um pó no cu Da galera nervosa Amigo Só pode pedir o salve uma vez Pra gente esquecer esse clipe Tá ali bem da hora Mandar o pó no cu Do meu amigo Pinguim E o irmão dele Também O cego Ronaldo Mandar o pó no cu Do Pera aí Pô O bagulho tá subindo Ligeiro Do do Luciano Troll, do Goldin Tertullo da Escola, do Dias177, do Burst, do Micro Nemesis, do Tauranja Megan, do Diego Ribeiro Boyd, do Marmota, do Dante Meia, do Burst NX, do Anderson 290, a Bichona Louca da Bahia, do Pafunso, do Casloquinino, do Garufi, do Rolls E.T.K., do Arc Neon, do Combatente Imortal, do Hydro Show, do Alex Nunes, do Danilo Zoeiro, do Maitre Neves, do Douglas Sage, você acompanha o cenário musical do Pop, Eletro e Trap, não, amigo, não acompanha, acompanha não, o monopônico do Ghost, do LOD0, do Silas, do Flávio Santos, do Andy Lopes, do Dead Sun, do Vitório Spimba, do Jogador, do Megahack, do Fenor, do Davi Galo, do Ozzy PBR, do Ivan Nogueira, do Sanji Vsmoke, do Lucas L019, eita, porra, rolou um perfecto aí, porra, é, ó, teve um counter ali, ó, do Alan C. Gamer, do Gubong, do Rodrigo F225, do Critsugo, do Almir 3FS, do Alan Ribeiro, do Stigia, do Ibico, do Anderson Marques, do Marmota, do Stock Avento, do Paulo Conselheiro, do Confusso, já rolou a doideira aí, ó. Mano, o que que faz o PD parar de gravar a Dark Souls, véi? Não sei, véi, já falei com o PD várias vezes, já. Fiquei impressionado com o nome do cara aí, é gordinho do Recreio, né? E tem mais conteúdo da Dark Souls ainda, é, gordinho tem tudo da escola, que mulher. Poxa, o cara não tem autoestima não, né, velho. Daqui a pouco eu dou uma olhada, daqui a pouco eu dou uma olhada, sem miséria e escroto. Eu acho que vai valer a pena ter um Dark Souls 4, cara, na moral. Leia o Homem-Aranha Azul, é muito foda, essa HQ é uma das melhores. Obrigado, obrigado pelo segundo mês consecutivo aí, ô Marcos Fustia. Eita, eu esqueci, eu esqueci de deixar o alemão lendo, véi. O alemão é foda, tem um alemão lendo dessa porra aí agora, toma no cu. Agora que eu venho esses GIF, mano. É, é Marcos, é Marcos, mas é, toda vez eu leio o Marcos, velho, essa porra, ele é viado mesmo. Vai tomar no cu, Silvio, você também. Você e ele. Sabe como é que é o nome desse GIF aí? É, Vingar de Levadorza. Nada disso. Esse é fone do vídeo do Harry Potter, velho, a galera clipando essa porra. Se você chegar na final comigo e ganhar, faça um donete de 50 conto. 50 conto na mão do pai hoje, hein? O bagulho agora vai pesar, o bagulho agora vai pesar. Ganhar do SIF dá 200 conto, mas perder não pode. Ai, amigo, hoje é dia de ganhar dinheiro, hein? De ganhar money, hein? Money, mano. Na aula aqui, você ganha muito dinheiro, velho. Não, amigo, é só esse dinheiro que o cara ganha na aula sem futuro. Capitão do Mar já tá abrindo o editor pra colocar no YouTube. Sanji Vismook. Cara, particularmente eu prefiro o vocal do Dio, velho, do que do Bruce Dixon. Por mais que eu seja muito fã do Iron Maiden, mas o vocal do Dio é muito foda, velho. Mas o Dio é igual, velho. O Dio é God, velho. Então, subiu ao céu já. Se eu chegar na final com ele, mas o foda é chegar, né? Porque, tipo, eu vou pegar o Desumilde na repescagem, né? E... E, tipo... É... Deu ruim. Podemos dizer que a gente perdeu os 50 contas. Já viu o funk do Harry Potter? É uma merda, velho. Nunca diga nunca. Esse seu beiço fosforescente deve ter mamado um alien pra ficar... Ele é maluco a matar, velho. O teu ar, viado. Vamos lá, concentração agora, hein, viado. Eu quero todo mundo em silêncio aí, porque o... Tem 50 contas na jogada aí, pô. Tem 50 reais na jogada aí, caralho. Faz o cine. O que você... O que você acha desses professores que é doutor e tem PHD que fica de novo a bons alunos? Eu acho que é escroto, velho. Eu acho que o bom convívio é sempre bom, né, velho? Tipo, ah, você querer ser superior porque você tem isso, sabe daquilo, sabe daquilo. É escroto, velho. No final das contas... Tem muita gente que sabe muita coisa e não tem nem faculdade, velho. É. No final das contas, ninguém vai querer viver com essa pessoa, velho. Ele vai se tornar uma pessoa solitária, tá ligado? Porque quem vai querer ficar perto de uma pessoa que fica assim, mano... Homem, você daria o cu por um bilhão de dólar? Eu vou se perguntar, pergunto só você. Pois você negaria. O cara chega assim com uma maleta de um bilhão, ó, e dá esse cu aí, pô, bota esse cu pra jogo aí. O que é que você faria? Ô, Zé, fica esperto com o tempo, hein. Me engravide. Pô, mas na moral, um bilhão é de se pensar. Você estaria um bilhão mais rico, né? Você estaria um bilhão mais rico, você... ...compraria a sua indignidade de volta e ainda sobraria dinheiro. Um bilhão, você deixa o cu virgem de novo, amigo. Exatamente. A gente mandava gravar pro Zap. Bota no Zap aí, pô, na baixa. Vai, já, vai ganhar. Na boca! Essa personagem de robozinha é escruta, velho. Nossa, é escruta demais, cara. Desumilde apelou feio. Desumilde é escruta, velho. Primeira vez que eu ganhei duvido foi com ela. Fudeu, agora é perfeito, velho. Cara, eu tô atrasado pra caralho aqui. Perdi, velho. Eu não sei ficar do outro lado. O outro lado me quebra todinho, velho. Vou pra esse, velho. Esse robô é escroto, velho. Vai tomar no cu, Kri. Desculpe, eu escuto agora por causa de você. Viado. Porra, deixava ganhar, hein. Esse cara, esse aí, é até pro cara perder a amizade, velho. Isso aí é luta de perder a amizade, pô. Quero ser seu amigo manhão, velho. Tem uns personagens muito roubados no Tekin, cara. Pelo amor de Deus. Cara, o que eu acho bizarro no Tekin, é que nego... Bate e o cara fica flutuando no lá, tá ligado? Pois é, peraí isso que mais volta, velho. E bater no cara no chão, velho. São duas coisas que eu acho bizarras. Não deveria existir. Ele tá... Ele tá... Ele tá de zoeira comigo, velho. Tá vendo aí? Como que você leva aí que, tipo... É 80% só da PC, ele perde até vontade de jogar, tá ligado? Ele tá de safadeza. Eu tô ligado que ele tá de safadeza, esse cachorro. Ele quer ganhar a última. Ele quer ganhar por tempo. Eu tô ligado. Tá deitado igual aquele clipe lá. Ele tá desviando só. Rapaz, deixa ele ganhar, mano. E o Shift esse fuda aí, paga a 50 é quanto pra ele? Não é o Shift não, é o Sidney Vagal. Sidney Vagal. Sidney Vagal. É massinho, pô. Perdeu. Foi brincar? Brinca com a minha pomba! E balança! Ô, amigo. Bruno Estiude. E aí, amig? Vai se fuder também. Tem previsão pra calibrar e liberar a biblioteca de clipes imitadas lendárias do seu clã? Amigo, o Arkryon tem comentado no começo da live sobre isso aí. E? E? Vamos lá, vou fazer essa porra aí. Não, ele deixou, ele deixou. E eu não vou dividir com vocês não, só ganhar o filho de uma puta. Ele ficou com medo de perder a sua amizade, meu amigo. Ele vai comer traseira, brincadeira. Nada disso, bicho, não se fudir. Não, o pior é que eu ganhei de um escroto que deixou, né? Vou contra outro escroto, pior ainda, velho. Que ganhou dele de perfeito, é um doideira da porra. Eu tava com meus manos lá na minha quebrada, chegou o SMzinho, velho, tá aí, tá aí. Nada disso, amigo, isso aí, a gente já sabe o que não vai acontecer, mas se fuder, só pode essa música. Rapaz, o Joel da Gás, eu tô querendo ganhar, velho. Porra, jogo de bicho, até agora eu não aprendi a jogar essa merda, difícil pra caralho. Eu jogo essa porra todo dia, não sei. Eu fico olhando o vídeo na internet pra ver se eu entendo alguma coisa, não entendo nada, velho. Às vezes um monte de boneco se estapeando, não sei pra onde vai, o que que faz. O foda é quando você pega a noção do jogo e você perde o mouse no meio da luta, tá ligado? Você foi, caralho, foi bater em tal, e cadê o mouse, velho? A mãozinha pra você clicar no cara. Pode crer, é só bagulho explodindo, luz pra tudo que é lado. O ruim é quando tu pega a noção do jogo e tu perde uma amizade, cara. É, o doideira da porra, velho. Opa, revaquejada, hein. A mulher chega, ela chega, tá molhadinha, ela tá molhadinha, ela tá úmida. Tá vendo aí, velho. Tomei no cu, perdi já. Já perdi, o cara já sabe logo, logo no início da luta aqui. Tira o perfecto, hein. Tira o perfecto e ganha a pocha, não. Rapaz, eu customizei o Kazooie agora nesse tio de óculos escuro pra aparecer com o meu irmão cego. Muita merda. Eu tenho a menor condição de seu irmão entrar e se tornei, não. Ele vai ganhar, porra. Ai. Uuuuh. Tá começando, tá começando, hein. Porra, parece que você tá com... Clipe isso aí e faz um meme, hein, caralho. Tipo assim, quando eu enfio uma pica no SMzinho, aí fica falando... Quando entra só a cabecinha, tá ligado? Aí dentro. Ficou de clipe. Clipe isso aí, FI. Tá começando, bro. É nossa, gente. Porra, é a mulher do tigre, velho. Filha da puta, pegou a mulher do tigre. Não, mas é ela, viado. Você não reconheceu por causa do chuveiro? É. Opa, isso aqui, pô. Que bicho escroto. É o poder da ducha as coronas. É, amigo. Ela botou a ducha ali e já era. Tomando banho e o golpe errando. Perdi, amigo. 50 reais foi pro limbo. Caralho, menino. Muita clipe aí, já. Já pensou em montar um clã no LOL para os seguidores do Papai Smurf jogarem, treinarem entre si com o intuito de aprender a jogar e falar merda que é o que tem pra hoje? Amigo, tem lá o clã, o DSMzinho. Mas, tipo, é só pra galera... A gente que joga junto mesmo, que tem essa porra no nome. Nada demais. Rapaz, ô, 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 ô. O alfódromo, o pior que eu tava jogando sério mesmo, velho. Não, viagem da porra. Nada disso, ô Bruno Croes. Vai tomar no cu. O que você acha da neutralidade da rede no Brasil? Acha que tem um jeito de evitar essa merda chegar aqui? Amigo, é aquela coisa. Limitar a internet é fogo no mundo, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso aí. Limitar a poeta do cidadão não pode, né, velho? Não se faz. Não se faz, velho. Ó, mexer no bolso e na gozada, velho. É duas coisas que você vê que dá merda. E sobra pro cara, se mexer nisso? Não sobra nada, porra. Sobra nada, amigo. Exatamente. É que nem quando a sua bicicletinha começa com o namoro, você fica puto, porra. Tá ligado? Exatamente. Você fala, porra? A neutralidade da rede no Brasil nunca teve, cara. Se você for pegar mesmo o serviço que é prestado, o serviço que chega pra você, consumidor final, não chega nada, cara. É, mas isso aí, gente. O Feanor fez um bagulho aqui que eu pulei, né? Acompanho o canal desde 2013, mas tipo, de onde veio a ideia de gravar apenas jogos de... Jogo de terror ou jogo mega difícil ao invés de jogar jogos mais convencionais? Tô ligado que tu é masoquista e na hora do sexo com o dedé, ela vai tomar no cu. Cara, a ideia justamente é porque começou com Dark Souls Joy, né, velho? Ficando estressado, irritado, puta, a galera curtindo, pá. E foi, ficou, tá ligado? Tipo, ah, velho, vamos jogar da maneira mais difícil possível pra terminar e escrotizar. O importante é passar raiva e jogar o jogo, tá ligado? Gianni chupa a minha cenoura e te faz um bolo. Rapaz, brincadeira mesmo. Que é isso, César? Caramba, boa noite, boa noite. César, você não morre mais, né? Perguntaram onde é que tava o cara, o apreciador de cenoura e você apareceu. O apreciador de cenoura? Quem é, meu filho? Nada disso, quem? Eu tenho até um óleo aqui na base. Ti? É ti aí, filho? Ô, ô, Kritzgo, você deixou eu ganhar, amigo, mas, infelizmente, o cara que tava depois de você tava sem futuro, filho de uma puta. O Fianor deve ter lhe dado um alívio, tá ligado? Ufa, não, é o Vitória Spima, pô. O australiano, filho da puta. Ah, é o Sidney. O Sidney Vaghal. Caralho, ó. Você joga a Tekken 7 que nem um imbecil, amigo. Um deficiente, amigo. Tem que ver. O irmão do Pinguim, que é cego, joga melhor do que eu, viado. O pior é que ele joga melhor mesmo, que ele chegou na final do campeonato passado, pô. Não, o cara é zoeiro, rapaz, pô. Ah, eu vou te apresentar pro Tortex, amigo. Um cara torto, lá, todo torto. Vai ganhar de você no Tekken. O Tortex é tipo o de piófilo, tá ligado? Não vai curtir, não, o cara joga bem pra caralho, mano. Joga no Street Fighter, que é louco. Não, tem gente que joga CS com o pé, caralho. Então. O campeão que você é, velho. E você que a sua fã não consegue. Ô, Vitor, eu tava na faculdade, o maluco tava jogando no mousepadzinho touch lá. Falei, caralho, o cara... Eu lembro que na época da escola tinha um cara que era canhoto, velho. Ele jogava com o mouse na mão esquerda, pô. E eu digo, pô, que doideira é essa, velho. Ele jogava bem pra caralho. Que doideira, eu vi o cara jogando a Battleground com a boca, velho. Oxi. O cara não tinha os braços, pô. A cada mamada era um tiro, né, amigo? Caralho, esse Tigrão tá nervoso, hein, amigo? O Tigrão tá levando a pomba, filho. Não, tá ganhando, caralho. Esse tiro não era zoeiro, né, Vitor? Ele era lindo do Carvalho. Caralho, o King tá foda nesse jogo, hein. Mouse na mão esquerda é só quando vai bater uma. É a mão do pau, outro no mouse. Aquela coisa, você carrega 10 aba e gosta na primeira. É despediço de doubts. É. Tu já tá acostumado com isso daí, velho. É um pontinho, a época que eu salvava as abas, filho. O Arknion, essa foi pesada, eu não vou nem ler pra não dar processo. Vai tomar no cu. Eu uso aquele panique botão, eu salvo todas as abas lá de... Tava aberta, deu uma coisa. Celso, o Fearno fez uma pergunta. Tu sabe qual o jogo que tu joga com o analógico no cu? Qual é o Fearno? E tá perguntando pra mim isso, hein? Foi eu mesmo. É o jogo Geane. Ei. Oxi. Me ajuda. Caralho, o Celso tem a voz igualzinho do Boca, viado. Nada de... Nada de... Eu não vou lhe dizer. Celso, eu vou lhe passar um link aqui, eu quero que você observe. Fala, filho. Pô, você tá jogando bem lá o Angry Video Game Nerd, hein, mano. Da hora aquela porra lá, hein, filho. Porra, mano, mas você sabia que tem dois personagens a mais, né, que você pode liberar, né? Eu tô ligado, eu tô ligado. Porra, filho. Olha esse link aí. É que tá ligado que eu não sou... É que eu não sou seu pai, filho. Senão te dá... Mas olha esse link aí que eu lhe mandei pra você saber da verdade absoluta do universo. Aonde você mandou essa porra? Mandei no seu privado do Discord. Ah, você mandou no privado. Mano, porra. Lasquei ele, Junior Crack Plus. Você acha que o Battlegrounds vai entrar em promoção no dia do lançamento dele? Acho que não, velho. Acho que vai demorar um pouquinho. Porra, Lima, chegou tarde pra caralho, mas cola aí que ainda dá tempo pra gente jogar um pedaço. O Bero, o cara é 50 conto, cara. E antes de transmitir a final, vamos mandar o aviso dos patrocinadores. 30 seguninhos, estamos de volta. Você não vai precisar de papel higiênico se não tiver comida. Eita porra. Eita porra. Sempre pra Venezuela. Caralho, o Pocah caiu no conto, hein. Caiu no feitiço. Caiu no... O feitiço virou contra o feiticeiro, amigo. Caiu no conto, amigo. Se fudeu. É muito burro. Amigo, vai ter mais uns dois campeonatos aí ou só mais um? Esse, acho que dá pra mais dois ainda, eu acho. É que aí eu jogo o primeiro e se não ganhar eu chamo o cego, filho. Eita, vai pra apelar, viado? Tu já perguntou ele como é que ele sabe se ele tá dormindo ou acordado, não? O que que foi? Caralho, eu... Pula, mano. Entendeu? Pergunta pro cego como que ele sabe que tá dormindo ou tá acordado. Como que ele sabe? Se ele é cego. Como é que tá mandando com esse misericórdio? Brincadeira, viado. Vai desmudar, viu? Daqui a pouco chega o processinho aí, filho da puta. Pô, que... Eu só fiz uma pergunta pra assim, tipo, na inocência, amigo. Porra, o cara com chuveiro, amigo. Caralho, direto aí depois, amigo. Só o chuveiro na cabeça. O cara com chuveiro tá babonicado, amigo. É, amigo. É verdade, cara. Tá com chuveiro na cabeça. Ah, é só molhando o chão ali, filho da puta, amigo. As putinas ali com as porra das botas ali de marceneiro ali. Morando o chão, que ele escorrega melhor, amigo. Brincadeira. Ei, nada desse, Mega Hacker. Vai tomar no cu. Quem escorrega aí é o nosso amigo aí, lá em Mundo Azul. O cara ainda corneirou, velho. O cara é zueiro mesmo, velho. Não deixa mesmo. O cara é amigo do Carvalho, viu? É, só pode, né? Uma desgraça dessa aí. Tirando meus 50 contos. Eu não gosto desse cara, mãe. Eu não gosto desse cara. Eu já não gostava muito dele agora, que eu não gosto mesmo. Nada disso, Moki Moki. Lasquete. Como você sabe que está acordado? Você pode estar em coma o tempo todo. Porra, que... É, pode ser um sonho que você está vivendo, amigo. Você está na internet, está ficando famoso. É, é estilo Hora da Aventura, né, velho? Sim. Organiza uma live de César com os inscritos. Pode ser, Oxandir. Pode ser que eu faça assim, velho. Abrir uma sala para a gente jogar essa porra. Tem que tomar cuidado para não lhe humilhar muito. Mas pode ser esse, Mizinho. Já pensou? Você está em coma e o Boca está lá com a Gianni. Nada disso. O Boca, você viu aí que é diferente, né? Você viu o link aí que eu não mandei, né? Eu vi. Você viu o link aí. É muito bom. Vocês falaram do César, mas você tem que fazer pressão no Vitor para ele baixar o The City para nós fazermos lá. Porra, amigo. Jogar o quê? Não, mas sério, Vitor, você vai gostar desse jogo. Você jogou muito zoeiro, velho. Você vai dar uma tarefa em cima. O The City. Ah, tá. The City dá um xingamento massa, hein? É, amigo. O Vitor jogando isso daí, eu vou rachar o bico. Eu vou ensinar ele. O usuário, Vitor, eu tenho que ligar o PS4 primeiro que eu desliguei ele. Tirei de tomada porque ele estava ligando de madrugada. Sozinho, né? Ah, tem que fazer atualização isso aí, porra. Não, ele ligar de madrugada. Tchim, então é um fantasma, amigo. É, amigo. O fantasma só não sabe ligar a televisão, né? Só sabe ligar a televisão. Dá mais um tempinho que já já ele aprende. É, amigo. Aprendeu a ligar o videogame. Não, mas já teve ligada para facilitar, porra. Olha o fio da puta, né? Que o cara ganhou mesmo. Não, ele é escroto, né? Olha, o Burst NX deu uma boa ideia aí, ó. Você, ó. Se a vida do SMZ é um sonho, o negócio é tipo Slender Hill 2. O Guinan chega perto, o Vitor, enquanto ele está em coma. Nada disso. Que lasquei-lo. Nascer futuro. Eu sou só um cara normal. Sim, cadê o nome do jogo lá que o viado não falou ainda, velho? Hein, Vitor? Você sou só um cara normal, como todos vocês. Não. Qual é, amigo? De G.N. Simulator? G.N. Simulator. Esse infernou um pau no cu, velho. Aí, dentro. Olha, o nome do torneio agora é Cu Amoroso. Ah, então a galera vai entrar no seu cu amoroso? Não. Vai entrar no cu da tua mãe, aquela cachorra. Ih, rapaz. O trame da G.N. Nada disso, ô, Fé, não. Vai tomar no cu. É porque quem ganhar o torneio vai ganhar o cu amoroso do Vitor. Não. Nada disso. Ele vai ganhar o melhor de dólares. Cadê? Só cola no torneio aí pra gente zoeirar o esquema. Como é que o cara faz pra mudar o nome dos emotes aqui na Twitch, velho? Alguém sabe, né? Você tá querendo me dar o Fé à noite. Tá com vergonha de dizer. Mas é foda que pra mim cair na sua sala tem que ir em torneio rápido. Nunca acho essa sala. Mas você já achou agora, velho. Eu sei. Já tô dentro do teu cu aí. Não. Brigadeira? Não, não é resposta. Já avisei. Se eu perder, vou chamar o segue, hein? Vou apelar, caralho. Chegou a ver o jogo do Boku no Hero? Não, não cheguei a ver, não. Eu não tenho que ler o mangá daquela porra ainda, velho. Boku no pico? Boku no pico, amigo. Tem que ir lá no painel de controle, velho. Painel do cu. Beleza, eu dou uma olhadinha lá. Esse anime não tem futuro, não, velho. É o anime do Victor, pô. Chega logo aí, Lima. Deixa de viadagem, porra. Respeita ele, pô. Que foi, Dead Sun? Que foi, Dead Sun? O que é que você quer? O que é que você quer, caralho? É campeonato você e a galerinha que tá assistindo, Victor? Exatamente, amigo. Amigo, então você é o grande perdedor. Exato, eu sou o transmissor, só isso, velho. Ô, Xande, eu tenho a jogatina do Sunset Riders já, velho. Completa no canal. Tem triste jogar o Mulegen de seu... Não, Mulegen de não. Nenhum. Até o Boku aqui mamou o pau do jogo. Você terminou no Hard, o Sunset Riders? Acho que foi, acho que foi no Hard, velho. Quantos CVC você usou? Mais de mil ou menos? Um bocado. Um bocado da porra. Pô, caralhado. Tem que... Eu vou testar o jogo lá, o Daniel. O... O... O 1.1 Spikes. O 1.1 Spikes, fala. Esse DJ aí, ele é zoeiro, né? O Vindicator, mano. Acho que é o level mais alto que eu tomou aqui. DJ aí. Ah, mas se for cair essa chuva que tá ameaçando, vai ser foda. Só falta... Tem duas vagas aqui ainda, velho. Tava lembrando da série de Alex Kidd, velho. Que o cara lá tá com o link da Marmota. A Marmota, você não quer nem saber. Marmota é Ritiki, amiga. Doideira. Eu passo a semana escrevendo piada e as baits pra essa live. Considera aí. Pô, Fernando, você é um filho da puta, velho. Tá vendo aí? O cara passa a semana pensando nisso aí, porque ainda bem. Isso é um viado, velho. Quando você vai jogar o Saint Yoko, eu acho que porra é esse aí, pô. Esse jogo é sem futuro. O desmute tá aí já. Brincadeira. Pô, esse jogo tá bom pra caralho. Preciso comprar na Steam, mas tá caro pra porra. Ele tava 70 contas na promoção, velho. Eu estava viciado em masturbação e resolvi parar. Resultado. Me sinto muito melhor. Tenho mais fôlego pra fazer o que gosto. Nada disso, Acneó. Eu esqueci de ler o seu nome no início. Vai tomar no cu. Brincadeira. As mulheres do Nordeste são as melhores, amiga. Pães balaveta. Nada disso. Quando eu conheci aquela morena chamada Valdemisa. Brincadeira. Brincadeira. Valeu a presença aí, Vitória Spim. Infelizmente não ganhei seus 50 contos hoje. Mas na próxima, quem sabe. Já jogou o Unreal Tournament 2003. Poderia colocar no canal. Cara, eu já joguei um dos Unreal Tournament. Mas não lembro qual foi o ano dele, tá ligado? Deve ser o de 99, o Got. O mais antigo, acredito. Tem mais uma vaga. Os gráficos eram amassos na época, velho. Que eu joguei. Não, sim, sim. Ele deve... Fala, The Curse. Viado. As mulheres do Nordeste são as melhores. Pois como não tem água, aí elas... Vêm sedentas pra mamar. Que brincadeira, velho. Nada disso. Venha um filho porque eu tenho mil e poucos jogos da Steam, velho. A Dilson. A pova disso, ficou bolado, velho. A pessoa disso. Tu jogando videogame com teu pai Celso no final de semana. Ele fica uma puta, ele fica uma puta, velho. Eu falo pra ele respeitar o tio dele, o Peppa Money e o Boca, ele fica uma puta. Ele só vai tomar no canto. Ele fica bolado, velho. Então, tá faltando dois caras pra gente começar uma puta aí, velho. Celso, eu tô pegando se você consegue zerar o Contra 3, Celso. Contra 3 do Super Nintendo? É. Sim. Ai, tá vendo aí? O Celso é o tiozão do videogame, caralho. O Celso era tudo. Ah, amigo. Ô, Vitor, você já começou? Mas tem que ser no Hard, né? Pra ver o final verdadeiro. Exatamente. Nada disso hoje no Cracker Plus. Sem futuro. Nem carro eu tenho pra dar uma carona nessa mulher aí. Danilo Zuleiro, cadê aí? Ô, Celso. Uma jogatina de porra de uma... Poweredrill não, velho. Porra de drill, porra. Uma sacra que vai ser inline. Vai ser sim, velho. Estilo do Cry of Fear. Fala, filho. Quem me chamou, hein? É, que eu ouvi, tu tava falando. Não ia cortar o cara, né? Não, tá certo. Consegue Zeragodenhax no modo ceguinho? Como assim, modo ceguinho? Ué, tudo preto, filho. Sem enxergar, amigo. O que tá fazendo? Então... Nunca tentei fazer esse tipo de... De idiotice. Não sou cego, cara? Enxerga? Por que eu vou fechar o olho? Eita, porra. Foda-se que eu não tenho bagulho na moral. Não, mas... Tô falando, nunca. Por que eu vou fazer um bagulho que eu... Sei lá, não sou cego, caralho? Bruno Morcelli. Cego que se for, não. Obrigado pela doação, Bruno Morcelli. É... Fica pra pagar a parte da aposta. Te obrigado. Tomando seu cu, amigo do cavalo do caralho. Cadê ele, porra? Cadê ele? Cadê ele pra ele chegar aqui? O cara dá um murro nele, velho. Ô, Vitor, você já fez gente entrar pro Blumen Group? Amigo, esses caras que servem pagados, né? Tinha patrocinando com força. Tô trabalhando aqui na garagem de casa e arrumando as trabas do teto. Quando você for fazer algum serviço na sua casa, você quer uma máquina minha? Nada disso, amigo. Tá tranquilo. Por que você não traz o Kwon? Fatal Frame e outros jogos de console até a época do PS2. Cara, Fatal Frame, eu nunca fui tão chegado no Fatal Frame. Fatal Frame pra mim era um jogo que era massa de ver as outras pessoas jogando, mas eu nunca me interessei pelo jogo, velho. É bom pra caralho, velho. Dá um medo da porra aquele jogo. O motivo real de você... Você que é um cagão que você vê o jogo, você vai ficar todo se calma. Não, é sério, velho. Eu nunca me atraí o jogo, não, velho. O real motivo de você não assistir anime porque você não consegue acompanhar a legenda e o vídeo ao mesmo tempo... Antigamente sim, mas hoje nem eu consigo acompanhar. Porque realmente sua mãe fica aqui do lado me chupando e eu pego a concentração. Tá, porra, mira. Brincadeira, mano. Tá faltando uma pessoa aqui, velho. Uma pessoa aqui pra gente jogar, hein, caralho. Cadê o Sift? Sift, cadê você aqui, Sift? Ainda bem que você falou. Preciso baixar o One Piece aqui, mano. Cadê o Biel também, filho da puta? One Piece, hein? Biel é chave fácil. Agora chegou a bichona, o Sift, né? O mamador. Perdeu pro pai. Começou o torneio. Não, Sift. E a galera não tá... A galera que quer jogar, vem. Não fica demorando muito, não. Já pensou em aprender a ler? Já, amigo. Eu aprendi. Tanto é que eu escrevo pra sua mãe. O bicho não é analfabeto não, amigo. O bicho fez até faculdade se desgraçado, hein? É. Terminou pagando matéria, mas tá valendo. Devil. Infelizmente, Devil. O jogo não tá querendo que você jogue mais um pouquinho hoje, não, velho. Que isso, Curse? Eu... Oxi! Olha lá, o The Curse você falou se eu tô assistindo One Piece com a mãe desse misericórdia mamando. Nada disso, Fernando. Vai tomar no cu. Que isso? Ela tá muito longe. Eu só vou uma vez por ano pra visitar ela. Teu cu, viado. Ô, que isso, amigo. Respeita a minha viagem. Tô louco, amigo. Se desrespeite. 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 Lasqueia, Sheila. Você viu? O que é isso? Que os biólogos descobriram uma espécie de macaco que pratica homossexualidade. Já já sei até que isso vai terminar. Aqui é o Maquinão falando. Em vez das formas comuns de relações dos pesquisadores. O pesquisador, após ver isso, decidiu criar um macaco com símbolo e nomeou a espécie de imunes azules. Deu cu a minha, Agneão? Na baixa? Colocou o nome científico ainda. Na resenha? Vou pegar a geladeira do amor, né? Amigo, mas você tá contra o desumido, amigo. Você pode pegar a geladeira, o fogão, o guarda-roupa. Fogão. Aí, a barra inteirinha. Pegar a cozinha toda. Você pode pegar o daco todo, amigo. Nada disso, Eterno. Pode viagem dentro do Ramon. Bem que o Ramon é que nem um planeta, né, amigo? Acabou, amigo. Tem a própria gravidade, filha da puta. Tem a própria gravidade, rapaz. É chugado, caralho. Eita, porra, é o Robô, amigo? Porra, é essa aí, oxê. Combatente, ela deve ter 52, eu acho, velho. Alguma cor assim, sei lá. Porra, é essa, amigo. É o Yoshimitsu, mano. É o Yoshimitsu. E essa Electrolux romântica aí? Caralho, essas roupas aí, mano. É só, puta, que bagulho zoado, velho. Ih, morri. Aí, se o Yoshimitsu aí, ele é, sei lá, Jaijou com Lula Molusco. Jaijou, nada. Parece Lula Molusco aí. É, o bagulho é verdade. E ele é o Patrick, né, Roladinho? Lula Joe, brincadeira. Patrick, pode crer. Falcão Branco, Snal, host new. Obrigado pelo host, Falcão Branco. É verdade que a sua constelação é o louco prometido e o seu poder é chamar o quê? Nada disso, Diego Ribeiro. Nossa. Comprei aí o Grifit. Caralho, que poder é esse, amigo? Essa aí é uma ajuda muito boa. Gostei dessa ajuda aí. É, Victor. O cara é o Grifit, o Falcão Branco. Nada desse. Quero ver você ganhar dele aí. Toma essa pesada na barriga. Caralho, roubou. Filho da puta. Bateu que nem um condenado, amigo. Lula Molusco, velho. Lula Molusco na aula de artes é a nossa musa aqui. Isso, tá ligado, né? Engenheiro, que é a Cleopini. Depois de tanta plástica, ela aparece o Lula Molusco na aula de artes lá. Você tá lembrado do episódio do Bob Esponja? Cara. Tá lembrado, Celso? Isso é bom, isso é bom, amigo. Que ele fica com aquela cara lá toda bonitona. Você é louco, mano. É verdade. Mas o melhor é aquele episódio lá que tá o... O moleque lá, o Bob Esponja, o Patrick compra a TV lá e lá e vai brincar com a caixa, tá ligado? E fica tendo lá... Imaginação. E faz o arco-íris. E fica dentro da caixa. É mó briga. Ela fica com a porra, velho. O Bob Esponja é um desenho doentinho, mas é massa pra caralho, velho. Cara, ele é muito foda. E o Zé do Picadinho também é foda. O Zé do Picadinho. Quem é o cara que vai vir? O Zé do Picadinho. É um salsinho, velho. Não foi isso aí, cara. Tem o estrangulador mexeriqueiro também, né? É, cê é louco. Cara, eu lembro do... O Zé do Picadinho é um dos primeiros episódios. Eu lembro do... As terríveis aventuras de Billy Mandy que tinha o Lorde Bumbum Molle, velho. Sim. Ninguém podia... Ninguém podia falar o nome dele, velho. É o Larry Planter nas câmeras de segredos. É o Nigel Planter, viado. É, Nigel Planter. Nigel Planter, velho. Nossa, um... Cara, não fala esse nome. Que nome? Lorde Bumbum Molle? É a casa. Fala esse nome, caralho. Lorde Bumbum Molle? Puxa, começa a destruir tudo. Pega fogo no planeta, um. Caralho, escuta, velho. Quanto mais fala. Não fala o Billy. Lorde Bumbum Molle? Aí quebrou tudo. Deixa eu ler a pergunta do Fernando aqui. Uma pergunta séria. O método da antropologia filosófica possibilita a descoberta de traços gerais do ser humano e o diferencia dos demais seres. De forma majoritária, os pesquisadores da antropologia filosófica entendem que o primeiro momento do método é analisar os dados oriundos das ciências humanas. Sendo assim, deixa eu provar a antropologia do seu rabo. Nada disso, amigo. Vai tomar no cu. O cara vê até um negócio bem bolado. E aí, Aldo Galdino, careca sujo? Você caiu nisso aí, amigo. Amnésia? Não sei não, ô Fernando. Pô, você lembra? É esse vizinho? Você tava falando do Billy Mendes. Você lembra daquele episódio também que tem aquele bichinho lá que fica, é... É Fred, Fred, Burger? Eu lembro. No tribunal, no tribunal, filho da puta. Eles estão no tribunal, os caras, é, não sei o quê. Eu tô com vontade pra gente xixi. Eu preciso fazer cocô. Esse bicho aí era o maior filho da puta, mano. Esse bicho aí era muito chato, velho. Só deixava tudo... Demorava 10 anos, filho da puta, mano. Ele da agenda também, que era agenda. Tan, tan, tan. E o bichinho que pintava perto das pessoas. Você chegava a assistir o novo desenho da Netflix lá, o Big Mouth? Não. Não. Eu ia começar a assistir agora o Rick e Morty. O Rick e Morty é legal, mano. Recomendo pra você. Ô Rick, você já assistiu o Rick e Morty? Já, porra. Eu tô na terceira temporada, aquela porra. Muito louco, mano. Eu assisti as três. Vitor, se o sapo anda, como é que arranca a minha? Conta aí, amigo. Vamos, diga. Sabia a gente aí? Vai tomar, mano. Limpa aí, pô. O pior... O pior que eu queria entender, velho. Eu fico... Que merda. Que bicho escroto. Vai tomar no cu. Foda no Billy Mander era a música que tocava no filme. Quando eles estão no barco. Porra, o Billy Mander, ele tinha muitos episódios, velho. Que eram muito bons, velho. Por exemplo, no episódio que a Mandy sorriu. Que o espaço e tempo desconfigurou, tá ligado? Entrou em colapso. Ah, esse episódio é muito louco, mano. É muito foda, mano. É muito foda. Tô trabalhando lá. E uma loja de rico. Pra ver se conheço uma velha rica pra me sustentar. Mas só entram uns bagulho deformado. Que dá medo até no capiroto. E uns velhos bichos. Ah, amiga. É doideira. Pede um viado pra te bancar, porra. Viado gosta de essas paradas. Você quer casar com uma velha. Esperar ela morrer. Faz dinheiro. Olha, o Iago novamente virou sub. Obrigado, Iago, pelo sub. Vai tomar no cu também. Que porra é essa? Jogando purpurina aí na tela, amigo? Que porra é essa? É o seu stream, amigo. Que porra é essa? Vou até sair dessa porra aqui. Vai se foder, beijo. Que desgraçado. É o Pablo Vittar de Maceiós, cara. O Pablo Vittar vai tomar no cu. Eu tô lembrando o episódio do Bob que ele pega o hambúrguer de Siri e queima na sua rosa e cai de tomar no cu. Brincadeira, amigo. Ó, Vitor, boa sorte, hein, velho? Obrigado, amigo. Vou precisar. Vou até entrar no modo concentration aqui. Eu sei que você não vai ganhar, mas nós estamos com os amigos, né, velho? Não, pô, o importante é participar, velho. Você tá ligado? É, exatamente. Você tá ligado o nosso dilema, né? O dilema é se você não puder ajudar, atrapalhe, que o importante é participar. Exatamente. Sim. Deixa eu ver aqui o clipe com o filho da puta, mano. Essa é a temporada, aquela porra. Muito louco, mano. Assisti as três. Vitor, se o sapo anda, como é que arranca a minha? Filho da puta, clipou. Agora eu queria saber... Ah, você pode... Ô, bebeiro da esquina. Avisa a galera como é que faz pra compartilhar o clipe da maneira que você compartilhou aqui, velho. Porque tem uma galera que tenta, mas como não pode mandar link e você conseguir mandar, seria uma boa. Manda com espaço, igual os pornôzão do Facebook. É. Raoni. Pode passar bem, amigo. Porra, velho. Nossa, ainda que esse cowboy viado aí, amigo. Alô, galera de cowboy. Tem que pegar o Ed Banana, amigo. Ed Banana é mais fácil pra você, pô. Ah, pai, que esquiva da maneira. Pelo menos o cara fazia uma homenagem pro Victor. PRESSÃO! Que cascudo foi esse, mano? Se eu recebesse cascudo desse, eu ainda levantava nunca mais. Tá até com as garra do Wolverine pra fora ali, amigo. É o velicha. Quebrou até a parede com o Vitor. Vitor, o importante é a gente tirar o Perfect, cara. O importante é eu tirar o Perfect. Ele fica com o pezinho pra cima, velho! Viado! Vitor, eu falo que se a gente pegar a diagonal pra trás, a gente levanta mais rápido. Mas eu nunca consigo, testa aí quando você cair pra não tomar fome. Interessante. Caralho, eu ainda não sabia o episódio do Minashiki. Tomar no cu. Ei, eu terminei o mangá e é do caralho, hein, velho. Esse, ô, esse anime tá foda. Opa, chegou meu Lutz lá. Atrasou a pensão, mais um centavo pra você aí, filho. Brigadeiro. Tomar no cu, viado. Tomar ajuda, pô. Tô te ajudando aí com Lutz? Da puta. Manda esses Lutz aí, ó. Ajudem aí a eu pagar a pensão do Vitor aí. Manda um Lutz pra eles aí que... Aí já não me cobra a pensão esse mês, a Giane. Tem o cu, seu... Lá, ajuda. Eu mandei subir pro Vitor fora do Twitch Prime. Só que o bagulho nem notificou na live. Fiquei mó bolado. Cusão! Oxe. Tá foda. Chove logo, carai. Filha da puta. Só volto a ganhar energia agora. Vou perder, velho. Filha da puta, ladrão, safado! Vou fazer o Vitor, mano. Só com os momentos de cadáver dele e colocar The Final Count, não, também. Porra, amigo, é foda, velho. Os caras mentem. Os caras são ladrão. Eu e você na final aqui. Eu e você na pescagem. Tu tem que comer uma das duas. Não, amigo. Ainda não, Junior Crack. Você é doente, velho. Não, a pergunta dele é doentia, pô. Não sei se foi Inês Brasil ou top. Não, Inês Brasil é sem futuro. Credo, mano. Por um bilhão de reais, você comeria um travesti? Oxe. Chamava até de meu amor. O cara daria um... É um bilhão de reais. E outra pergunta até que tá boa. Você comendo o travesti? Tá valendo, velho. Isso tá tranquilo demais do que o filme aí, velho. Manda pro zap. Um bilhão. Depois, com um bilhão, você compra todo mundo. Manda sumir com o vídeo. Não, e a galera fala... Ah, comendo o travesti. Aqui, ó. Nas Bahamas. Comendo o travesti. Vai ter um aqui, pô. Olha a minha lancha ali, ó. Que vale mais do que a sua vida. Vai tomar muito burro. Que pergunta idiota, amigo. Não ajudou em nada isso aí, hein? Esse negócio de futa boa sem futuro, viu, Guito? Eu só ficaria em dúvida se fosse o Reinês Brasil ou o Ellen Rocha. Ah, o Arknem. É que o bagulho é tão doentinho que eu fico até com medo, velho. Ó, o Rissoca Game aí falou que o Mil Traveca casava com ele até, ó. Nossa. É, ele comia de novo, né? Ô, amigo. Tá escrito ali, ó. Comiu o Traveca de novo. Vai casar com o Traveca, amigo? É um bilhão só, mano. Foda-se. Pega o dinheiro e vaza, caralho. Coslacnina ainda pergunta se precisa de um bilhão pra comer o Traveca. Ô, amigo. Cabe o outro. Ô, amigo. Você come mesmo, então? Pode ser de grátis. Desgrátis. Ele paga, tá ligado? Não, o Traveca, né? Paga pra ele. Pô, a pergunta mais bizarra que eu já vi foi uma, tipo, é... Sua namorada e sua mãe trocaram de corpos. Você ainda assim transaria com sua namorada? Puxa, isso aí é escolhido. Mas perguntaram essa porra agora há pouco, vô. Não, mas aí é estranho, né, mano? Mas aí, você sabe. Se você sabe, é estranho. Agora, se você não sabe e sua mãe vai lá e dá pra você, aí a sua mãe tá errada, tá ligado? É legal, amigo. É nojento, hein? Imagina, Victor. E você não. Se você não sabe, beleza. Beleza. Não tá sabendo. Ô, Victor. Você comeria jane, velho? Não, amigo. Você é doido, velho. Poxa. Incesto não pode, não. Se a minha mãe fosse a Elaine Rocha, eu tava transando com ela agora. Mano, chupando aquela seta. Tava nem aí. Tava mamando até hoje, né, Cel? Tava chupando. Chupava rolar a mãe. Vou chupar só a chota mesmo. Foda-se. Ô, 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 ô. Eu sou doido pra pegar aquela da Maria do Carmo, tá ligado? Quem, velho? Foda-se, amigo. Esse cara que se dane a Elaine Rocha, amigo. Foda-se. Ô, deixa eu perguntar aqui, pô. Ô, Celso. Você já escutou o áudio novo do Vitor aí? Não. Manda aí, filho. Tem um novo áudio aí. Tão me dando tentada. Ô, chamou o Lafon aí que o Lafon não gostou, amigo. Ressuscita o Lafon aí, Jorge Lafon. Mas se fuder, ó, Gabriel Matins. Vou fazer o vestibular na Federal esse ano e na prova lógica tinha a seguinte questão. O José tinha uma loja de roupas e, como de costume, o estoque fica na parte de trás da loja. Durante o atendimento a um cliente pediu uma calça que não estava na loja. Sendo assim, é possível dizer que José tem calça atrás? Vamos ver se fudê. Vamos ver se fudeu. Vamos ver se fuder. Vamos ver se fuder, mano. Sacrime, hein, tamingo? Vai se fuder. Porra, mas você viu essa pomba aí, Vitor? Na pomba, porra. O whatsapp. Caralho, essa pomba é zoeira, hein, mano. Porra, agora que eu percebi que é a pomba do whatsapp, é se feita o pomba. Mas tem o emote aqui, porra. Aqui, ó. Eu sei, porra. Olha aí, na zoeira. é CMZ você da pergunta hein, ô Diego você disse que é contra o incesto, mas a pergunta, se sua stepsister chegasse pra você e dissesse que sente atração por você e quer ter com você a primeira vez e se tornar você realizaria seu sonho ou não somos irmãos e eu gosto de Deus vai tomar no cu não, eu tive que ler devagar ali, pô, mas não é step-sister não, amigo não dá não, se fosse diferente não rola não não, mas tá certo é uma irmã que vem do sei lá, sua mãe casa de novo com outro cara, e o cara tem a filha, não tem nada a ver com você eu sei, a maior que eu tenho é sem futuro deixa esse negócio pra lá manda foto dela aí brincadeira aí, brincadeira porra se a minha tia fosse nesse Brasil dava uma porrada nas costas dela não quero nem saber eu ia comprar cigarro só de zoeira assim eu ia falar pra ela fume meu charuto aqui tia de carne você se preparou pra reparar que o Celso é tipo um PD velho evoluindo nada o PD é o tema do sul só fala merda o PD é escroto o PD fala que mama em cachorro e afins é foda não, o Celso ele tem um atalha na Inês Brasil que é de uma maneira espetaculosa já mandei até mensagem pra ela no 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 direct do Instagram só que ela não me responde Dead Sam, você é um filho do uma puta você chegou e mandou pra ela como Inês, eu quero que eu mandei a mensagem pra ele quando você estiver em São Paulo me dá um toque sou louco pra ir no seu show trocar uma ideia caralho, ela faz show que mama ela faz show de que? ah, mano canta bota o microfone na xoxota foda-se não tô nem aí que ela bota meu pinto na xoxota dela depois é só ir no postinho depois tem um postinho aqui em cima no bairro é só ir lá tomar penicilina e já é lá tranquilo não pode traveco, amigo vocês acreditam nisso ainda, mano? ela não é traveco, caralho é mulher, mano é que ela fez tanta prática que ficou feia como um traveco ela não é traveco é que nem a Cleopilis ela fez tanta prática que tá ficando feia, velho mas ainda assim porra, Cleopilis é a Cleopilis, né, velho? mas porra ai dentro, Rados filho da puta não, mas a Cleopilis tá ligado, né? que ela é nifomaníaca, né, mano? isso dela é da xoxota ela falou que já deu até pra 4 caras ao mesmo tempo, ó safada caralho, mano, agora é porra dela se ela quiser dar pra mim 4 vezes em seguida eu não reclamo, não não fico triste, não, velho é, mas o problema é ela chamar, né? o Paulo Guina e o Jailson e você não, amigo, aí é só eles pegam aí eles pegam você e depois a gente fica junto aí ele vai querer revisar com o Jailson o que que você faria aí, Simizinha? não, não, amigo, deixa pra lá vou dizer, Cleopilis, você é uma pessoa ela fala pra você, ó vamos sair, nós vamos sair 4 vezes beleza, mas primeiro você tem que sair com esses dois caras aqui eu tenho que assistir você e eles se pegando e é isso vou dizer, Cleopilis, você é uma pessoa muito de gente boa mas hoje não vai rolar não tô tranquilo vou botar uma poeta aqui fica relaxando aí é capaz do Victor largar Cleopilis pra ficar com os dois, velho eita, Double KO caralho, perdeu o desumilde, velho otário rapaz, eu nunca vi dar Double KO mas acontece sim conta lá a história de vocês do colega que dormiu com a tia eu tenho até um áudio aqui, velho nossa, aquele bagulho da tia lá é foda, hein, irmão bota o áudio então, pô bota, bota que cara da tia aquele ali foi o cara comeu a tia lá, coitado foi o mito do mito, velho tá vindo? diga mas a tia é boa ainda, beleza, né, mano tem tem um um pênis e um bolo na cadeira você tem que sentar em um e comer o outro que que você faz? eu fico em pé, amigo deixa isso pra lá deixa eu mandar ódio aqui deixa eu só carregar quando acordei de manhã eu tava lá na cama quando olhei pro lado eu porra aí tava a minha tia dormindo em cima do meu peito velho vai tomar louco uma noite cheia de vodka muita loucura caralho cara vou contar um negócio pra vocês mas vocês não vão repetir isso, hein não quero influenciar ninguém e eu não me responsabilizo eu tava no eu tava na Fast Shopping né lá no Shopping Analia Franco fui ver o Star Wars Panthers a terceira vez aí tava com meus amigos lá né e não tem aqueles bagulho bluetooth lá que você testa botar música faz escandão você tá cheio de sons aí conectei meu celular e botei o gemidão dos outros mas eu botei de longe caralho caralho você é escroto cara é muito escroto você vai pro inferno direto tá ligado caralho sua gata vagabunda oxi filha da puta pulou aqui derrubou tudo vagabunda sai fora sabe porque tá chovendo desgraça sei que é até o boca não aquele aquela vez do boca lá foi engraçado o que você acha o que você acha da Brand Love você que é experto da poeta amigo Brand Love eu não sei nem quem é mas a gente pesquisa aqui nesse exato momento porra Brand Love não é testa amigo não precisa gritar não pinguim filho de uma puta ou você quer tomar um sever múltiplo pra ficar no esquema Brand Love mano doida raça velho é a bicha mais famosa ela é meio tiazinha já né já tá tiazona mas porra chachotona amigo vai falar que não comia amigo xiii comia 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 tudo comia até botava no prato e mandava o garfo olha aí caralho poxa amigo cortava umas fatias e botava na mesa ali já fazia uma pizza tá ligado o bom ela tem peli na chachota amigo isso ai vai ter personalidade ô Celso tiga e esse ai ó ô Vitor do que é que você gosta pinto cor de rosa 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 esse bicho é ele tá bem suja é suja mas essa é suja demais valeu 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 oi ô Victor anuncio tu anunciou no youtube que ia rolar os imundos já tem um mês isso não rolou nada é horário velho é horário da desgraça vai ter ou não vai ter vai ter porra tem que pegar um horário que a gente consiga se administrar mas como vai ser assim os vídeos vamos gravar o jogo e acabou Ah tá... Cometinho é foda, véi Eu não vou nem falar nada porque... Viagem da porra Por um bilhão de dólares você tomava um copo de porra fresco Meu irmão, a galera tá... Tá botando assim os seus desejos desse um bilhão de dólares aí Que tá foda, hein, véi O povo tá querendo umas coisas... A galera tá espanjando o desejo do amor desse um bilhão Caralho, amigo, tá chovendo e é gelo aqui Granizo mesmo, filho? É, mano Porque tava muito calor hoje Não sei como tá aí, mas aqui tava um verdadeiro inferno, véi Onde você mora? Aqui também, imagina Eu moro aqui em São Paulo, pô Capital Tomar no cu, bro Aí eu... Júnior Crack 2 Só um instante, amigos Uma vez minha ex dormiu comigo com duas amigas em outra cama Aí ela pegou no sono e eu não sabia E comi ela Porque ela continuou Caralho Porque ela continuou a falar e gemer E no outro dia ela acordou e falou comigo Que sonhou com a gente se comendo Depois descobriu e ficou com raiva Falei com meus amigos e agora me chamam de estuprador Eu tô errado tudo o que eu fiz, amigo Caralho, amigo, a minha tava dormindo Você vai lá e come ela Ó, Vitor, igual aquela piada do português lá que comeu a minha que tava em coma Ah, tava escrito coma e não comi, entendeu? Então, Eternal, espero que chova aí, mano Mas aqui tá chovendo gelo mesmo, mano Achei eu era os pingar pra dentro de casa com essa porra Eu moro na zona leste aqui e tá, mano, seco pra caral o tempo Então Talvez a chuva vá pra aí, mano Vê, isso aqui veio provavelmente de São Bernardo do campo Eu tô aqui no começo da ancheta, então Devon Peguei o esquema de que você Ah, pegou sim Rapaz, não é deixando comendo égua, velho Os cara comem de graça, velho Imagina pagando Oh, amigo E a bichinha já vai encostando no barranco, né Quando vê os cara passando, ela já vai no barranco lá, né Pra ver os meninos alcançarem ela Porra, que charadeira filha da puta, velho Que é isso, amigo Vai apanhar do robô mesmo, Victor? Que é isso, amigo Você roubou, amigo Bate nesse robô aí Tira as pilhas dele, filho Tomar no cu Aê Tomara que chova, velho Porque tá calor pra caralho Não, tem que chover, mano Tá chovendo que nem é só porra, mano Tá foda, mano Porra, mas essa... Voltando agora, essa Brand Love é da hora Mas eu prefiro aquela... É... a Raylene 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 eu acho bem mais da hora Raylene é nome de puta barata, hein Não, amigo Mas essa puta barata aí Fazia... Ela fez um ciporno quando era mais nova Parou, mas voltou agora Porque precisava de grana, né Opa, tá aí embaixo, aprendeu, Victor? Porra Ah, meu parceiro Cê tá ligado que aqui é o mestre Mexicana cafada, amigo Ele fez... Ele fez na sorte Se não percebeu, não Acho que na sorte o quê? Vai tomar no cu, negão Oxi Que é isso? Oxi Prima Prima É um negócio complicado Minha prima me acordou no meio da noite pra conversar dizendo que queria brincar Aí disse É... Aí disse Olha a hora Que eu quero dormir Aí ela disse que você vai gostar de brincadeira É o meu presente de Natal Resultado Fiz ou não na véspera de Natal Foi uma grata surpresa É o meu presente de Natal Beleza, amigo Olha Não, não Mas é aquela coisa, velho Dizem que a prima foi feita pra você não comer a irmã, né É Não, a prima é um... Que merda É um preparamento pro... Pra vida, tá ligado Mas eu já falei, amigo É isso, amigo Se a minha irmã ela é em rocha, trepo com ela agora Acabou É isso, amigo É isso, amigo